... dos nossos cidadãos mais desfavorecidos. O mais recente estudo da Fundação Francisco Analdo Santos indica que um quinto dos portugueses está em situação de pobreza. Sabemos também que a pobreza energética no nosso país é um fenómeno que afeta entre 1.9 e 3 milhões de pessoas. São por isso números que nos devem fazer pensar e por isso esta estratégia do governo, mas também que há uma estratégia para todos e com todos, surge aqui com uma resposta certa, no tempo certo e com a forma certa, porque é uma estratégia que terá implicações positivas nas áreas sociais, nas áreas económicas, bem como também na saúde e no ambiente. Eu estou certo, estamos certos, estou à administração, toda a área está certa de que este documento, ao criar e definir um quadro estratégico para o combate à pobreza energética em Portugal, integrado numa estratégia muito mais abrangente de combate às alterações climáticas, vai centrar o foco para uma política social de habitação e não simplesmente uma política de habitação social. A discussão pública da estratégia chega ao fim na próxima segunda-feira, como já disse, depois é tempo de mobilizar todos para a ação concreta, terminou aqui o tempo das concessões, terminou o tempo das paixões, é por isso tempo de união, é tempo de agir, é tempo de ação. Contem com a ADN, votos aqui de um excelente debate, muito obrigado. Muito obrigado, Nelson, pelas notas introdutórias. Passo agora a palavra a Isabel Dias, presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Muito boa tarde a todos, queria começar por agradecer ao senhor presidente, ao Conselho de Administração da ADN, o convite feito para o Instituto. Queria também dirigir uma boa tarde a todos os participantes, ao senhor secretário de Estado da Junta e da Energia e a todos os oradores que estão, em termos de peritos, estão muito bem representados neste webinar que eu já estive a ver aqui as participações e os temas e estou bastante interessada, como devem calcular, em ouvir, em ouvi-los todos, até porque as experiências que eu percebo que vão ser aqui trazidas são bastante variadas, quer a nível geográfico, quer a nível de competências e, portanto, é bastante importante para o Instituto também, que é proprietário de 14 mil habitações de cariz social e que tem uma gestão de reabilitação no âmbito de um plano em que já estamos a implementar a legislação vigente em termos de eficiência energética, quer a nível, muito a nível de envolventes e de castelharias, que é aquele básico, mas que com o NSEB agora e com os objetivos que se estão a perfilar a este nível, assumem uma especial importância, porque a habitação social, aquilo que nós chamamos de habitação social atualmente tem a designação de habitação de custos controlados e o grande desafio é exatamente fazer o que é necessário e aquilo que é essencialmente fazer-se a nível do combate à pobreza energética nos edifícios, em compatibilizar com os limites de custos e de promoção e de renda que este tipo de habitação tem para permitir, pois, compatibilizar com as rendas que são praticadas em função do rendimento das famílias e em função dos estabilamentos de rendas. Esse é um grande desafio, não quer dizer que não seja possível, é, tem que ser compatibilizado em termos de apoio e há uma coisa que eu acho muito importante que se verificou neste processo e que acho que a IADN teve um papel fundamental e que eu queria agradecer desde já e que é a possibilidade das administrações públicas, naquilo que nas suas áreas muitas vezes cruzam e não se falam, neste caso isso não estará a acontecer. É muito importante aquilo que estamos a fazer, queria lhe agradecer, queria agradecer a todas as pessoas que aqui estão naquilo que vão contribuir para o que é também o nosso objetivo. E acho que temos muita coisa a trabalhar em conjunto nesta matéria, até numa área que o IRU não é especialista, mas que é aplicador. E, portanto, agradeço a todos e vou ouvir com muita atenção. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Vai agora usar da palavra o Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer ao DEM pelo convite para estar presente nesta sessão. Bom, como foi dito agora pelo apresentante do IRU, uma das características da área, ou melhor dizendo, um dos maiores potenciais da área da eficiência energética e do combate à pobreza, da perspectiva do governo, é exatamente aquilo que foi referido agora pelo IRU, que é a possibilidade de áreas governativas, que muitas vezes trabalham dentro de silos e fechadas sobre si próprias, abrirem-se e dialogarem com outras áreas governativas, porque só assim, de facto, é que nós poderemos tirar partido das plenas potencialidades dos nossos recursos endógenos, da eficiência energética e das renováveis. É por isso que a maior importância a todos os temas da eficiência energética e do combate à pobreza energética, exatamente por isso, porque é a demonstração prática de que a energia, a área da energia, ou comumente conhecida como a área da energia, tem uma relevância que vai muito para além da energia e toca noutras áreas governativas. E no tema específico da pobreza energética, eu antes de ser secretário de Estado da Energia, a minha área era orçamento e finanças e, portanto, acompanhei durante muitos anos os debates sobre orçamento e finanças e uma das grandes vantagens que, na opinião do governo, toda a estratégia, e já lá irei em maior detalhe, da eficiência energética, do combate à pobreza energética, da mobilização de recursos no PRR para estas áreas, é, porventura, abordar temas sociais e pobreza, tradicionalmente, no mistério... ...com grandes vantagens para o país. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes debatemos como é que se reforça as disponibilidades financeiras para a habitação social, como é que se apoia ao combate à pobreza com mais ou menos apoios sociais, que recursos mobilizamos. Na área, por exemplo, dos equipamentos sociais, como é que nós compensamos IPSS, lares, outros equipamentos de natureza social com mais recursos, será que há recursos? Quanto é que o orçamento do Estado tem que transferir? Quantos milhões de euros é que estamos a falar? Ora, porquê é que nos parece que a área da eficiência energética e das renováveis pode ter um contributo determinante em todas estas áreas, permitindo ultrapassar um conjunto de bloqueios? Porque há duas formas de nós combatermos a pobreza, há muitas mais seguramente, mas há pelo menos, e para simplificar, e para que se perceba o argumento, nós podemos abordar todas estas questões do aumento do rendimento das famílias, do aumento do investimento em lares e equipamentos sociais, sobre a transferência de recursos financeiros. Mas podemos fazê-lo também de outra maneira, que em vez de transferirmos recursos financeiros, apoiamos o investimento na eficiência energética e no autoconsumo, que na prática se traduz numa maior disponibilidade financeira, maior disponibilidade de recursos para todas estas respostas de natureza social. E, portanto, a área da energia e os recursos endógenos e a competitividade que o país tem nos seus recursos endógenos, bem como as metas várias que existem de eficiência energética devem ser mobilizadas para, de forma inter-área governativa, chamemos-lhe assim, que as enormes potencialidades da área da energia, seja na eficiência energética, seja nas renováveis, possam prestar serviços, entre aspas, a outras áreas governativas, e, como tal, resolver alguns problemas que, orçamentalmente, seriam sempre mais difíceis de resolver, e que, por via da eficiência energética e da área da energia, podem ter exatamente os mesmos efeitos. Uma família de baixo rendimento que receba uma prestação social aumenta tanto o seu rendimento disponível, se a sua prestação social aumentar a x% ou se pagar muito menos na sua tarifa de eletricidade, seja porque consome menos eletricidade ou menos energia por via da eficiência energética, seja porque, produzindo a sua própria eletricidade, acaba por tê-la disponível a custo zero, o que baixa os seus custos energéticos. E, portanto, parece-nos que o diálogo entre a área social, a área de habitação e a área de energia tem, pelo menos, esta grande vantagem. Alarga o âmbito de aplicação das políticas públicas da área de energia, entrando em áreas tradicionalmente não posicionadas com a energia, mas, mais importante ainda, acaba por poder oferecer respostas que nos seus efeitos são análogas às tradicionais, do ponto de vista de maior disponibilidade de recursos financeiros, mas através da aposta, quer na eficiência energética, quer na otimização dos nossos recursos endógenos. Portanto, parece-nos que há aqui enormes oportunidades na área da política social e na política de habitação para, mobilizando todas as potencialidades energéticas do país, ter aqui resultados que, se calhar há uns anos, ninguém esperaria poderem vir para estas áreas por via da energia, mas que encontram agora aqui, plenamente, o seu campo de aplicação e, portanto, oferecem ao país, ao governo e às diferentes áreas da política pública um conjunto de oportunidades que, no passado, porventura, não existiriam e que não estão acessíveis a todos os países. Este debate que fazemos em Portugal sobre como podemos melhorar as políticas de combate à pobreza, as questões de habitação social ou de custos controlados, ou até às respostas sociais e na saúde, por via da energia e das políticas concretas que estamos a desenvolver. Temos feito uma grande aposta na eficiência energética, já transpusemos quase todas as novas diretivas desta área, portanto, dotando um país de um novo quadro legal e regulatório, plenamente alinhado com os objetivos de descarbonização e de redução dos consumos energéticos, que está em curso e que, de facto, permite à ADN e outras entidades, agora, focarem-se mais na sua implementação. Portugal tem, de facto, um problema ao nível da qualidade da construção e da pobreza energética, problemas no isolamento térmico, problemas no custo da energia, que todo este novo ciclo de investimento de promoção de renováveis, na nossa opinião, irá, não direi resolver, mas pelo menos permitir resultados francamente positivos. E, portanto, dentro deste enquadramento, o Governo, para além de ter transposto as suas diretivas e de ter apresentado a sua estratégia de longo prazo de renovação de edifícios, que é, obviamente, uma estratégia muito ambiciosa, uma estratégia até 2050, que implica a renovação de todo o nosso parque edificado, pode traduzir-se, se as políticas forem bem desenhadas e os apoios financeiros a existirem, numa extraordinária oportunidade de renovação de todo o nosso edificado, melhoria do conforto térmico e outro nas habitações, mas também uma melhoria muito significativa nas respostas de âmbito, chamemos de assim, mais social. E, portanto, é sobre isso que estamos aqui a falar e sobre essas oportunidades. Para além da legislação, o Governo fez uma aposta financeira significativa no âmbito do BRR, onde, para além das verbas diretamente geridas pelo Ministério do Ambiente, em que temos cerca de 600 milhões de euros para a eficiência energética dos edifícios, uma parte para os edifícios públicos, portanto, não entrarão tanto nesta conversa sobre o impacto social e combate à pobreza energética, mas temos, na parte dos serviços e dos edifícios residenciais, cerca de um pouco mais de 350 milhões de euros, que nós queremos aplicar com grande rapidez, para dar, de facto, início a este apoio público mais robusto na melhoria da eficiência energética nos edifícios e na produção também do aproveitamento de recursos endógenos, nomeadamente do soar fotovoltaico, através de painéis, baterias, e, portanto, temos uma aposta significativa. Vamos já lançar este ano, pretendemos lançar já dois avisos este ano, eventualmente três na administração pública, logo vemos se conseguimos fazê-lo ou não, mas pelo menos dois pretendemos, de facto, lançar, um, muito brevemente, 30 milhões de euros, no seguimento do que já foi feito o ano passado, com o aviso para os edifícios mais sustentáveis. Queremos lançar, muito brevemente, desejavelmente ainda durante o mês de maio, não sabemos se será possível, mas se não for ainda no mês de maio, será no início do mês de junho, o primeiro aviso de 30 milhões de euros para apoiar, de facto, a eficiência energética nos edifícios domésticos e residenciais, mas também como a componente, também será elegível o autoconsumo, portanto, a produção para consumo próprio de energia. Estamos a trabalhar em algo semelhante, mas direcionado para a propriedade energética, e, portanto, as elegibilidades são diferentes, são aquele conjunto de agregados familiares, que seja por via do rendimento, seja por via da má construção das suas habitações, ou por uma combinação destes dois fatores, é, de facto, classificada como, portanto, a pobreza energética, e a nossa, vamos fazer também, uma iniciativa já este ano, de, não, de aviso com apoio financeiro à despesa efetuada, mas, através da distribuição de vouchers, estamos a constituir uma rede de fornecedores e instaladores nacionais associados a esta política, serão distribuídos vouchers, que terão um valor médio de 1.300 euros, para que famílias que se encontrem em pobreza energética, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética, que se encontra na sua fase final de consulta pública, e, portanto, para além do aviso de 30 milhões de euros, dirigido à generalidade das famílias portuguesas que eles candidatem, queremos fazer também, não um aviso, que não se trata bem de um aviso, mas da atribuição de vouchers a famílias prioritárias, identificadas no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética, para intervenções da mesma natureza, as tipologias serão semelhantes, a isolamento térmico, a substituição de janelas, a produção de eletricidade, de substituição de equipamentos, a substituição de equipamentos de gás por outros, portanto, um contributo para a eletrificação dos consumos, mas será feito através de vouchers, porque exatamente reconhecemos que há um conjunto muito significativo de famílias que não poderão fazer a despesa à cabeça, esperando depois pelo reembolso. Se fosse a única tipologia de apoio existente, estaríamos a excluir um conjunto muito significativo de famílias portuguesas, que, embora possam ter vantagens em fazer determinado tipo de investimentos, não têm a liquidez, mesmo que depois possam vir a ser reembolsados, pura e simplesmente não têm a liquidez necessária para fazer essa despesa à cabeça. E daí, esta ideia dos vouchers, portanto, que só poderão ser aplicados naquele tipo de intervenções que já estão identificadas no âmbito do aviso, que já foi feito no passado, dos edifícios mais sustentáveis, para famílias de menores rendimentos, que tenham dificuldade em fazer a despesa à cabeça, e, portanto, o que têm é vouchers, que só podem ser utilizados neste tipo de despesas. Parece-me também que toda esta área é uma extraordinária oportunidade para a indústria de construção civil em Portugal, porque, para além das matérias mais diretamente relacionadas com a energia, com a eficiência energética, seja janelas, seja isolamento térmico, seja equipamentos vários mais eficientes, mais alinhados com o objetivo de descarbonização e coisas renováveis, há também aqui uma enorme oportunidade para o país de aproveitar um conjunto de recursos endógenos, nomeadamente na área dos materiais, seja a cortiça, seja outros reciclados ou outros, que podem também ter aqui um papel muito importante neste caminho, que trata-se de um caminho, não podemos olhar para os apoios no PRR e achar que eles vão resolver o problema, não vão. Daí a importância também de uma abordagem plural, ou seja, de apoios públicos do Estado Central, de intervenção e mobilização de municípios, e estão alguns aqui presentes com experiências concretas, da otimização e da utilização da figura das comunidades da energia renovável e do autoconsumo coetivo, cuja legislação foi apresentada no final de 2019, que se encontra atualmente em revisão, tendo em conta as que têm sido os últimos dois anos, otimizando algumas coisas que carecem de otimização, mas parece-nos que seja por via legislativa e regulatória, seja por via financeira, seja pela mobilização e pelo diálogo que estabelecemos e que todos os dias aprofundamos com entidades várias, seja do setor da habitação, seja com a ADN, seja com os municípios, de criar aqui, de facto, uma resposta multidimensional que poderá, como é evidente, não irá resolver o problema da pobreza energética em dois, três ou cinco, ou mesmo em dez anos, mas iniciar aqui um caminho sustentável, além de que, tirando partido ou ao abrigo da descarbonização e da ação climática, que compromete o país durante os próximos 30 anos, e para além disso, porque o combate às alterações climáticas não cessa em 2050. Mas temos aqui, pelo menos, uma trajetória clara durante três décadas em que estas matérias terão de acontecer. E, portanto, é uma extraordinária oportunidade de aliar áreas menos relacionadas com a energia, mas que têm uma participação da maior importância e poderão mostrar uma coisa que nós valorizamos muito no Governo, que é a transição energética não é apenas uma oportunidade para salvar o clima e a nossa existência no planeta, é, para alguns países, e em Portugal, para Portugal, a grande oportunidade de, sendo rico em recursos endógenos em termos renováveis, poder aliar a descarbonização e a ação climática a políticas de âmbito social e no setor da habitação, de enorme impacto na população portuguesa, que, no fundo, todas juntas contribuem para uma mensagem que nós temos passado e que passaremos sempre. Que é, cada país é um país, mas, de forma inequívoco, Portugal olha para a transição energética, para a descarbonização, não como um custo ou uma ameaça à sua economia e à sua vivência coletiva, mas como o exato oposto, com uma extraordinária oportunidade de desenvolver o país, resolver um conjunto de problemas estruturais em muitas áreas e, naquela que diz respeito a este webinar, dar uma resposta muito firme, muito consequente, não só à renovação dos edifícios, às questões da habitação, mas também dar uma resposta, porventura, até mais eficaz do que se fosse feita sem a área de energia, porque, exatamente, estamos a aproveitar recursos endógenos, cujo custo é nulo, aproveitar o sol e o vento valendo investimento tem depois um custo nulo e, portanto, são áreas com enorme potencial para toda a área de habitação e da pobreza energética e nós, na medida das nossas potencialidades, queremos tirar a partir de tudo isto da melhor maneira que consigamos. E, portanto, este webinar é, de facto, da maior importância. Temos aqui, por exemplo, um conjunto de entidades responsáveis, diretas ou indiretas, pela implementação dessas políticas. Temos um conjunto de exemplos muito importantes. Muitas das iniciativas, ao nível municipal ou outro nível, são complementares e não menos importantes que os apoios públicos ao combate à pobreza energética, mas uma coisa é certa. Precisamos de tudo isto. Todas estas respostas têm que ser durais, multidimensionais, mas estamos convencidos que a trajetória que temos pela frente e os compromissos que o país assumiu para as próximas três décadas na descarbonização constituem, sem dúvida alguma, uma enorme oportunidade para estas áreas que falamos aqui hoje no webinar. Portanto, termino aqui. Muito obrigado a todos. Desejo um excelente debate. Este tema é, de facto, muito importante e precisamos dos contributos de todos. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção. Para apresentar a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, teremos agora Jerónimo Cunha, do Gabinete, o Secretário de Estado, Adjunto e da Energia. Boa tarde. Muito obrigado, Inês. Cumprimentar o Presidente da ADEN, Carlos Nelson, os colegas da ADEN, que também são meus colegas, os demais participantes neste painel, neste debate, muitos dos quais, com os quais tivemos o prazer de debater o tema da pobreza energética prévia à publicação para a consulta pública. Portanto, nós, no decorrer, desde o início do ano, tivemos várias conversas com alguns dos presentes aqui, porque, de facto, reconhecemos que tem know-how, tem experiência neste tema, que é um tema que é desafiante, porque combater a pobreza energética atravessa múltiplas dimensões, é preciso abordar o tema de várias áreas e é importante também dispor de uma estratégia que permita, por um lado, reconhecer que o problema existe, reconhecer que existem famílias que têm esta condição, e é importante começar a trabalhar neste tema desde já. Sabemos, de antemão, que algo vai levar tempo a resolver, mas temos que começar por algum lado, e esta estratégia é exatamente isso. É começar por algum lado, começar a definir já um conjunto de políticas e medidas, começar já a criar as necessárias cadeias de cooperação, começar o diálogo entre os vários setores e as várias áreas, e começar, de facto, a criar aqui uma dinâmica que nos permita ir abordando este tema daqui para a frente e começar, desde já, a combater e a apoiar as famílias nessa situação. Eu vou partilhar aqui a apresentação que tenho hoje para vos apresentar, penso que estão a ver. De facto, o tema da pobreza energética é algo que já é reconhecido como autoridade política, não só ao nível da Comissão Europeia, mas as várias instituições ao nível da União Europeia, e alguns países têm, de facto, já estratégias e planos em curso, como é o caso de Espanha aqui ao lado, que já tem a sua estratégia, que na altura foi aprovada no seguimento da aprovação também, da apresentação do seu plano de energia e clima, e é, de facto, neste contexto, e no contexto da governação da União para a energia e a ação climática, que a Comissão Europeia estabeleceu que os Estados-membros devem, nos seus planos nacionais de energia e clima, calcular, determinar o número de agregados familiares afetados pela pobreza energética. Na altura da publicação do plano de energia e clima de Portugal, não foi o caso, não, de facto, era uma das lacunas do plano, que não incluía, apesar de reconhecer o problema, não incluía uma caracterização do número de agregados e da sua situação, que mais tarde veio a ser matado com a publicação nesta estratégia, mas também dar nota que, também ao nível do mercado interno, de energia ativa para o mercado interno da eletricidade, o tema da proteção dos clientes domésticos vulneráveis também é algo que é bastante relevante e para a qual os Estados-membros devem ter medidas para enfrentar este problema. Portanto, eu diria que o objetivo desta estratégia, no fundo, é enquadrar estas duas dimensões, por um lado a pobreza energética e, por outro, os clientes domésticos vulneráveis. De facto, na altura em que foi publicado o plano de energia e clima, que foi submetido à Comissão Europeia no final de 2019, não enquadrava, pelo menos, uma caracterização sobre a situação da pobreza energética em Portugal. No entanto, fez uma referência bastante clara e objetiva à necessidade que a transição energética deve ser uma transição justa, inclusiva e coesa. E, nesse aspecto, o PNEC identificou dentro daquilo que são as políticas e medidas para a próxima década, estabeleceu claramente a necessidade de combater a pobreza energética e aperfeiçoar os instrumentos de proteção aos clientes vulneráveis. E definiu que um dos objetivos a alcançar no curto prazo seria a definição e a promoção de uma estratégia de longo prazo para o combate à pobreza energética, que veio a acontecer este ano. Ela estava na calha para ter saído um pouco mais cedo, mas outros temas se subprozeram na agenda da política energética e chegámos a este ponto em que temos uma estratégia, como disse também o Nelson, que está aí na consulta pública, portanto, aqueles que tenham contributos, e deixo também já este reto, que tenham ainda contributos que os possam submeter até ao próximo dia 17, porque todos os contributos são importantes quando tratamos um tema tão sensível e tão transversal como a pobreza energética. Um breve diagnóstico, não exaustivo, porque a estratégia tenta fazer uma caracterização e um diagnóstico um pouco mais exaustivo, sabendo dentro de mão que o problema, um dos problemas que se enfrentam no respeito ao combate à pobreza energética, é de facto ao nível da informação que está disponível para saber quem são estas famílias, em que situação é que de facto se encontram. Da informação que temos disponível à data, sabemos que existem cerca de 14% do total de clientes domésticos, cerca de 750 mil, abrangem, estão abrangidos pela tarifa social de energia. Isto já nos dá um bocadinho a noção de um primeiro universo de famílias que potencialmente estão em situação de pobreza energética. Por outro lado, uma das questões que é fundamental no que toca ao combate a esta problemática é a caracterização do edificado. E sabemos à data de hoje, com base na informação do sistema de certificação energética, que 70% dos edifícios residenciais caracterizados ao nível do sistema de certificação energética têm uma classe de eficiência C ou inferior. Portanto, temos aqui um conjunto grande de edifícios que não apresentam características favoráveis às famílias que as habitam. Por outro lado, é possível recolher algum tipo de informação dos inquéritos, quer do ICOR, que é o inquérito às condições de rendimento, e o IDF, que são dois inquéritos fundamentais que são levados a cabo por o INE, que são levados a cabo em toda a União Europeia, e que nos dão alguns indicadores como o risco de pobreza, que em Portugal atualmente é cerca de 17%. Isto significa que 17% da população tem um rendimento líquido de 501 euros ou menos por mês, portanto, dá-nos uma dimensão de facto de quais são aquelas famílias que estão em risco de pobreza. Sabemos também que das famílias com menor rendimento, ou seja, aquelas que têm um rendimento médio mensal de 501 euros ou inferior, que 14% das suas despesas são despesas com energia. Portanto, é um indicador também muito relevante que mostra qual a despesa com energia e que, no caso das famílias portuguesas, quanto menor o seu rendimento, maior é a sua despesa em termos percentuais face ao rendimento. Sabemos também que ao nível da privação material, um dos indicadores que é considerado para o cálculo da privação material é a incapacidade para manter a casa adequadamente aquecida. E é também um dos indicadores mais comumente utilizados a nível europeu para definir o universo de famílias em situação de pobreza energética. Em Portugal, este universo atualmente é de cerca de 19% da população. De facto, é bastante, mas há aqui algo que é preciso salvar. Quando estes inquéritos são conduzidos, a pergunta que é feita ao agregado é uma pergunta com uma resposta sim ou não, ou seja, se tem ou não capacidade para manter a casa adequada, mas depois não há uma caracterização, não há, digamos, que um seguimento e não sabemos as razões pelas quais o agregado não consegue manter a casa adequadamente aquecida. Portanto, esta informação, alguma desta informação também já está algo desatualizada, por exemplo, o último inquérito do IDF é de 2015-2016, portanto, os dados sobre as despesas com energia já estão há alguns anos, portanto, vai ser necessário atualizar esta informação assim que ela estiver disponível para, no fundo, ter uma caracterização um pouco mais atual sobre as condições. Um dos objetivos e algo que é imposto ou que é pedido aos Estados-membros é que tenha uma definição do que é pobreza energética e o que é cliente venerável, definições estas que devem constar os documentos de política energética, porque, de facto, identificam e mostram como é que cada Estado-membro define pobreza energética no seu país, porque, se formos ver as várias definições da Europa Fora, apesar de elas se focarem mais ou menos nos mesmos itens, elas diferem substancialmente. No nosso caso, a proposta que está no documento que está em consulta pública para a definição de pobreza energética é a incapacidade de aceder e manter a habitação como nível de serviços energéticos essenciais, devido a uma combinação de baixos rendimentos, baixo desempenho energético da habitação e custos com energia. Portanto, temos aqui três grandes áreas que contribuem para uma situação de pobreza energética. Em primeiro lugar, os baixos rendimentos, situação económica das famílias, para a qual aqui a resposta será, como disse o Estado de Estado, é aproveitar os benefícios da transição energética e dos nossos custos endógenos para tentar reduzir os custos com energia e isso dar ao mesmo tempo mais rendimentos disponíveis às famílias. Por outro lado, e como já os números demonstram, de facto em Portugal 70% dos nossos edifícios têm classe C ou inferior e aqui o baixo desempenho energético das habitações tem consequências ao nível da forma como as famílias habitam de forma como o conforto das famílias e que isto acarreta um conjunto de consequências desde logo consequências na saúde que importa enfrentar. E depois os custos com energia de facto havendo rendimentos mais baixos os custos com energia são maiores e isto de facto também conduz a uma não utilização da energia para ter o conforto que é necessário. ao nível da definição de cliente vulnerável a proposta que temos é consumidor doméstico de energia que se encontra em situação de pobreza energética suscetível à desconexão de serviços de energia nomeadamente por razões de saúde ou idade avançada entre outras. Portanto, estas são as duas definições que são previstas na proposta da estratégia aguardamos pelos vossos contributos para se necessário ajustar estas definições. de facto aquilo que nos grandes desafios desta estratégia é de facto caracterizar as famílias que estão nesta situação os agregados que estão nesta situação e a nossa proposta passa por utilizar dois indicadores para obter um universo estimado de famílias em situação de pobreza energética. Em primeiro lugar o indicador população a ver agregados sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida e o outro que é rendimento das despesas com energia ou seja o número de agregados familiares em situação de pobreza cuja despesa com energia representa mais de 10% do total de rendimentos. Com base nestes dois indicadores foram aqueles por um lado para os quais temos informação disponível e algo atualizado e por outro também por acharmos que estes dois indicadores ajudam no fundo a caracterizar da melhor maneira esta situação e chegámos à conclusão que de facto temos entre 1.9 a 3 milhões de famílias em situação de pobreza energética é uma estimativa se tivéssemos mais dados com mais um grau de detalhe conseguiríamos obter se calhar outros resultados mas também achamos que é importante distinguir entre dois graus de pobreza energética um grau de pobreza energética mais severo ou seja que combina uma situação de pobreza energética com uma pobreza com uma situação de pobreza económica e por outro lado um conjunto um subconjunto de famílias em que nós chamamos pobreza energética moderada que no fundo são que não combina os dois fatores anteriormente referidos que é que não combina pobreza económica com pobreza energética e portanto são estas duas no fundo este grau ou este nível de famílias com os quais estamos a trabalhar a nossa abordagem passa por identificar em primeiro lugar identificar e sinalizar a população das famílias que vivem nesta situação portanto nós temos um universo de famílias mas isso não chega é preciso saber quem é que elas são onde é que estão em que situação é que realmente vivem e quais são de facto as suas carências com esta identificação e sinalização é possível atuar de forma mais direcionada na implementação de medidas direcionadas a estas famílias consoante as suas necessidades e obviamente a questão da monitorização quer dos avanços que foram sendo alcançados pelas medidas quer também da situação das famílias em relação às medidas que lhes são aplicadas e dos apoios que são prestados no fundo esta estratégia pretende atuar em quatro grandes áreas que achamos que são as mais importantes e relevantes desde logo a eficiência energética com grande enfoque nas medidas passivas que são aquelas que à primeira numa primeira fase terão um maior impacto sem prejuízo de um contínuo apoiar estas famílias na melhoria da eficiência energética das suas habitações depois um segundo grupo de medidas de apoio ao preço e à redução de encargos onde desde logo a tarifa social é já um exemplo disso depois um terceiro grupo de medidas de proteção do consumidor por exemplo contratos de conexão do serviço de energia especialmente em períodos onde de facto o há maior pressão sobre os consumos como é o caso do inverno e como vimos este ano infelizmente conjugado com uma situação de pandemia tivemos um inverno extremo que levou que leva a situações de extremo consumo e que tem maior impacto nestas famílias e depois um quarto nível igualmente importante de informação conhecimento e educação achamos que de facto temos que conhecer temos que divulgar as melhores práticas às famílias e é importante também começar pelos mais novos na educação nas escolas e a transmitir de facto as melhores práticas no que toca à eficiência energética e não só muito brevemente na área de eficiência energética temos 10 medidas que estão previstas nesta fase e os resultados esperados na implementação destas medidas dizem respeito ao aumento do desempenho energético das habitações aumento do conforto térmico e à redução das necessidades de energia eu não vou entrar aqui em detalhe porque depois podem ver em detalhe na proposta do plano que está em consulta pública todas as medidas que estamos a prever ao nível da redução de encargos o nosso objetivo é de facto que haja uma redução dos encargos com energia e que isso leve a um aumento do rendimento disponível para as famílias e que aumente de facto a coesão social e a acessibilidade aos serviços energéticos essenciais ao nível da proteção do consumidor pretende-se de facto que tenha um impacto na qualidade de vida da saúde e do bem-estar dos empregados que permita um maior acesso aos serviços de energia e que permita de facto apoiar e acompanhar e proteger acima de tudo proteger estes consumidores perante o mercado e não só por fim ao nível de informação e conhecimento e educação os objetivos é de facto aumentar a literacia energética sabemos que uma das questões que tem a ver com a pobreza energética é a falta de literacia energética portanto falta de não-há de conhecimentos que os permitam de facto tomar outras decisões no que toca ao consumo de energia e de facto também aumentar o compromisso individual e coletivo no combate à pobreza energética em termos de mecanismos de financiamento o Estado já referiu grande parte desta informação mas dar nota de facto temos no âmbito do PRR uma componente específica para apoiar eficiência energética em edifícios onde temos uma verba de 300 milhões de euros para edifícios residenciais que serão alocados ao longo dos próximos cinco anos e também ao nível da componente da habitação com grande enfoque na habitação social estarão disponíveis 1.500 milhões de euros mais 1.150 milhões de euros empréstimos nos próximos anos teremos também para a próxima década o próximo quadro de financiamento plurianual Portugal 2030 ele está atualmente em discussão portanto não consigo nesta fase dar-vos muitos detalhes mas a eficiência energética e a rotação de edifícios os apoios terão continuidade para além do PRR nesta década outro importante contributo enquanto mecanismo de financiamento será o Banco Português de Fomento que é o Banco Verde nós já tivemos umas primeiras trocas de impressões com a administração do Banco Verde o objetivo é em conjunto com a Banca Nacional disponibilizar mecanismos de financiamento muito atrativos melhorando tirando partido e melhorando a experiência do passado para que de facto haja uma conjugação quer de apoios diretos às intervenções dos edifícios como é o caso do PRR Portugal 2030 mas também pela via da banca haver empréstimos muito muito atrativos para que os apoios não se fiquem só pelos fundos europeus e depois o Fundo Ambiental dos PPEC e outros fundos nacionais terão sempre algumas verbas disponíveis para programas específicos nesta área gostaríamos e estamos a trabalhar para que no âmbito do Fundo Ambiental haja por exemplo verbas para apoiar estratégias locais e municipais de combate à pobreza energética e outras que combatam também este tema e depois todos os mecanismos europeus que muitos de vocês conhecem muitos destes projetos como é o caso deste que estamos hoje a falar são exemplo e que podem apoiar projetos nesta área de facto no âmbito da estratégia nós definimos um conjunto de objetivos não definimos metas ainda porque não temos informação de base bastante sustentada e informação do terreno que nos permitam definir metas essas de caráter vinculativo estamos nesta fase de definir objetivos e eu acho que à medida que vamos progredindo na década uma estratégia estaremos em condições de ter metas bem definidas para este objetivo e queremos também implementar uma estrutura de governação para contribuir para a melhor aplicação desta estratégia como referi isto é uma área de atuação que envolve diversos agentes locais nacionais que envolve diversas áreas desde logo a energia a habitação a segurança social a saúde portanto temos que ter aqui uma estrutura de governação que envolva todos nesta missão e também está previsto um mecanismo um sistema de monitorização não só dos indicadores que estão na estratégia mas também da própria estratégia em si e também estará prevista a sua revisão de 5 em 5 anos para também se ir atualizando à medida que vamos tendo mais informações por fim os próximos passos que estão previstos nesta área desde logo a conclusão do processo de consulta pública e submissão da versão final da estratégia à aprovação do Conselho de Ministros que se prevê que esteja aprovada se tudo correr bem em meados de junho portanto o processo legislativo pode ser rápido ou pode ser um pouco menos rápido mas estamos confiantes que até ao final do mês de maio início de junho teremos uma versão final consolidada para submeter à aprovação como o Secretário de Estado disse também e referiu e bem lançaremos muito é breve diria provavelmente durante este mês início de junho a continuação do programa de edifícios mais tentáveis desta vez com uma verba muito superior de 30 milhões de euros estamos a preparar o lançamento da primeira iniciativa dos vales de eficiência o objetivo serão atribuir 100 mil vales nos próximos 5 anos estando previsto para este ano um total de 20 mil vales e aqui contamos desde já com o apoio da ADEM que nos está a dar apoio técnico para implementar estas medidas implementar como referi a estrutura de acompanhamento e monitorização da estratégia também no âmbito do PRR mas mais no final do terceiro trimestre lançar um aviso o primeiro aviso para apoiar a implementação de projetos de autoconsumo e de energia estimulando desde logo a integração de caminhos em situação de pobreza energética e teremos para isso 20 milhões de euros distribuídos por vários setores e o nosso objetivo é que meados de setembro possamos lançar esta iniciativa de apoio que também se traduzirá em iniciativas semelhantes nos próximos anos por fim ainda este ano e se houver apoio para tal disponibilizar e estimular a realização de estratégias locais de combate à pobreza energética portanto desde já agradecer a vossa atenção agradecer o convite desejar de facto a melhor discussão porque isto é um tema que merece muita discussão e vai merecer sem dúvida o contributo de todos vós para que o documento esteja mais consolidado e agradecendo desde já a vossa atenção muito obrigado Muito obrigada Jerónimo prosseguimos agora com a apresentação de exemplos de dinâmicas locais na habitação social e no combate à pobreza energética com a intervenção de Maria João Rodrigues da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa Peço desculpa estava aqui com um problema informático Olá a todos boa tarde antes de mais agradecer o convite para estar aqui e também saudar os meus colegas das agências de energia tão representados nesta sessão e com todo o papel que as agências de energia vão ter que ter para operacionalizar esta estratégia que é muito bem-vinda naturalmente eu vou-vos começar por falar muito rapidamente de uma fotografia do que é a habitação social em Lisboa não me querendo sobrepor ao doutor Pedro Pinto que vai falar de seguida na mesa redonda mas para que vocês tenham a noção da importância da dimensão da habitação social no parque residencial em Lisboa e portanto estamos a ver que estamos a falar à volta de 7% dos alojamentos em Lisboa 12% dos residentes em Lisboa portanto bastante significativo a presença da habitação social na nossa cidade vou-vos começar por falar de um caso de sucesso e eu acho que é sempre bom começarmos pelas coisas boas este é um projeto EcoBairro Boa Vista que já tem mais de 10 anos centrou-se num bairro com 5 mil habitantes e as intervenções tinham duas duas faces portanto nesta zona da alfonaria que vocês aqui veem representada foi uma zona que foi sujeita à nova construção e que eu não vou não vos vou mostrar as intervenções vou-me mais centrar naquilo que foi a reabilitação e nesta reabilitação nós tivemos três tipologias vá se quiser ou combinação de medidas em vários em vários edifícios portanto houve edifícios onde só foram aplicadas novas janelas houve edifícios onde só foram aplicados isolamentos nas fachadas e nas coberturas e houve edifícios onde houve uma combinação destas duas medidas sendo certo que o isolamento já recorria na altura a materiais mais sustentáveis portanto foi feito um isolamento de cortiça com uma composição do tipo etix e o custo final desta intervenção situou-se em cerca de 38 euros por metro quadrado abrangeu mais de 400 habitações e teve e teve resultados muito 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 interessantes e importantes naquilo que foi o aumento do conforto térmico dos habitantes outra face deste projeto foi a parte toda relativa à capacitação sensibilização das populações foi produzida uma eco caderneta que apoiava a população a ter melhores comportamentos ambientais não só do ponto de vista energético também tocava água tocava os resíduos houve depois aqui também uma estratégia de proximidade muito de proximidade portanto houve a formação e contratação de jovens locais que prosseguiram uma estratégia de sensibilização da população por um lado e apoio e apoio à população para entender como melhor como melhor se comportar como melhor utilizar a sua casa de maneira a reduzir aquilo que era o seu consumo energético mas também foram jovens que apoiaram na monitorização dos consumos também aqui uma estratégia de gamificação algo que acreditamos que é essencial para conseguirmos mobilizar e avançar naquilo que é capacitação das famílias e houve uma competição com o conjunto de famílias de poupança e redução de consumos também paralelamente foram realizados estudos em relatórios de monitorização dos consumos energéticos nestas habitações e também de outros equipamentos e no espaço público antes e depois das intervenções eu diria que este projeto tem três grandes fatores de sucesso em primeiro lugar e logo à cabeça o modelo de financiamento este projeto foi financiado por um programa pelo programa operacional de Lisboa na altura em 2009 portanto isto é um projeto que começou a ser implementado em 2010 e que na altura tinha este era um incentivo era um cofinanciamento da intervenção neste caso foram 4,4 milhões de investimento com 50% de cofinanciamento mas que tinha esta lógica de atuação em bairro e era dentro desta linha de programas integrados de criação de eco-bairros algo que nos parece muito interessante de recuperar depois teve desde o início um forte envolvimento da população em todas as ações antes das intervenções durante as intervenções depois das intervenções houve sempre um forte envolvimento da população e dos parceiros nomeadamente também da Câmara de Lisboa naturalmente a Lisboa Nova da Junta de Freguesia e outros parceiros a EPAL na altura e foi constituída uma estrutura de coordenação este GABIP da Boa Vista o Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária que permitiu que todas as ações estivessem fortemente coordenadas e depois também obviamente houve uma forte intervenção do ponto de vista de sensibilização e capacitação da população notem que todas estas todas estas linhas tiveram englobadas neste financiamento portanto o projeto é criado de maneira que não só vá vá cobrir aquilo que é o investimento corpóreo mas também todo o investimento intangível do ponto de vista é tangível com certeza mas que nos vai tentar captar aqui o potencial da intangibilidade o que é que nós vemos hoje em dia nós identificámos nos últimos dois anos três anos um conjunto de intervenções que a Jebalis que é a empresa de habitação de Lisboa que já estavam previstas e dessas representam 37% dos alojamentos que poderiam ir para financiamento nomeadamente no âmbito do POR Lisboa no entanto tivemos grandes barreiras uma das obrigações do POR Lisboa e que só financiava naturalmente praticamente a intervenção nos edifícios era que era obrigatória a certificação energética a Jebalis é responsável pela certificação energética a menos daquelas frações que foram alienadas mas para fazer a certificação energética a Jebalis teria que entrar dentro das habitações com toda a dificuldade que às vezes isto acarreta por outro lado os KPIs que avaliavam estas candidaturas eram muito focadas nas melhorias face a uma situação de referência como estava no certificado energético a Jebalis por exemplo não pode e não vai intervir ao nível dos equipamentos que estão dentro das casas e como tal e todos sabemos que a forma como temos a certificação energética montada se assim quiser nós não temos evoluções de aumentos de eficiência energética de 30% se não formos também intervencionar os equipamentos e esta lógica de eficiência energética não é realmente aquilo que deveria estar aqui deveria estar uma lógica de conforto e portanto o que nós apesar de considerarmos que está uma barreira consideramos que para a frente os instrumentos de financiamento têm que ser mais adequados a estas realidades e nomeadamente a intervenção em habitação social o CREN é uma inspiração e já foi um programa público e portanto há que recuperar coisas boas que já se fizeram e também aqui apesar de nós sabermos que estes KPIs também são algo de imposições que vêm da União Europeia e da Comissão Europeia basearmos mais em indicadores de conforto térmico e se possível de cobreza energética e de melhoria destes indicadores após intervenção e não tanto se estamos a aumentar a eficiência energética com base naquilo que é o quadro dado pelos certificados energéticos depois temos outra barreira já aqui muito falada que é a barreira que é a baixa capacitação da população e aqui cabe-nos a nós na cidade nas várias entidades que aqui estão envolvidas de capitalizar nestas aprendizagens que tivemos no bairro da Boa Vista que é sem dúvida uma intervenção de referência em Lisboa e também capitalizar noutras iniciativas que entretanto a Jebaldi tem recurso e dar-vos-ia aqui infelizmente em 2020 tivemos a situação pandémica que tivemos mas a Lisboa Nova em conjunto com a Jebaldi ia avançar em duas linhas de capacitação que iria capitalizar nestas duas iniciativas a iniciativa do Lotes com Vida que é ainda um projeto piloto que abrange cerca de 4.700 dos residentes em bairros sociais e nos quais há uma organização coletiva dos residentes assim um género de comissões que são formadas e que nas quais se faz um conjunto de ações de capacitação e também de obviamente apelar aqui um grande apelo à participação direta e ativa dos residentes a Lisboa Nova em conjunto com a Jebaldi desenhou um conjunto de sessões em que nós iríamos capacitar dentro deste quadro as populações para a eficiência energética mais do que para a eficiência energética para a suficiência energética que eu penso que é um termo que temos cada vez mais a sustentabilidade e a racionalidade da eficiência energética também tem muito que se lhe diga do ponto de vista da suficiência e depois também um outro evento que estava mais focado na zona norte oriental de Marvila que começou por ser organizado no âmbito do Rock in Rio ou em colaboração com o Rock in Rio que era o Rock the House que são sessões que acontecem uma vez por ano mas que tem mais ou menos o mesmo tipo de objetivos de desenvolvimento de competências aqui de uma forma mais lata na área de gestão doméstica mas que passava também a ter esta intervenção nossa para introduzir os temas da eficiência energética eficiência hídrica e outros temas relacionados nomeadamente também com a economia circular produzimos para isto uma nova versão daquilo que foi a eco-caderneta do bairro da Boa Vista evoluímos-la para esta publicação eco-dicas que já finalmente está em pressa e que estamos ansiosos de poder começar a aplicá-la no campo e também inovação nos modelos de intervenção já aqui falámos as comunidades de energia renováveis é algo que é muito bem-vindo as notícias que vêm ou aquilo que está previsto na estratégia mas nós consideramos que a comunidade de energia renovável deve ser vista também com esta componente de sustentabilidade do lado do consumo e portanto nós intervirmos quando temos uma comunidade de energia renovável intervirmos também ao nível da redução dos consumos e não só da produção de eletricidade solar que pode ser vista aqui e temos vindo a defender este chavão com uma tarifa social solar e temos aqui 66 bairros e portanto atuar ao nível do bairro é algo que nós temos como desejo e esperamos que estes novos quadros nos venham poder capacitar nomeadamente transferindo alguma destas verbas do PRR para o âmbito local para que possamos ir para o campo e estar próximo das nossas populações muito obrigada muito obrigada Maria João seguimos com a experiência do Porto pelo que dou a palavra a Rui Pimenta da Agência de Energia do Porto muito bom dia a todos vou partilhar o meu ecrã agradeço só por favor confirmem se já está em estão a ver o ecrã completo por favor estamos a ver o ecrã ainda não em modo apresentação estamos a ver os slides todos só um segundo penso que já esteja não é? sim obrigada agora então muito mais uma vez boa tarde a todos começar por obviamente agradecer o convite para participar nesta sessão vou tentar ser o mais breve possível considerando o tempo também que foi disponibilizado já foi obviamente muito falado anteriormente e está no documento que está em consulta pública mas há duas notas que realmente eu acho que todos nós devemos ter muito presente em relação àquilo que foi o que está espelhado neste documento que está da estratégia que está em consulta pública que é 1,9 milhão de pessoas que não conseguem adequar aquecer adequadamente as suas casas e a questão também dos edifícios que na sua maioria obviamente anteriores a 2016 e que 95% das horas com certeza que têm experiências de desconforto térmico por isso realmente há muita coisa para fazer nesta área no que diz respeito à nossa região e aqui à área metropolitana do Porto a Norte do Douro que é onde a agência de energia do Porto atua somos 10 municípios mais de 1,1 milhão de habitantes e se pegarmos nas estimativas do INE em que considera esta população sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida e passarmos isto para a nossa realidade estamos a falar aqui em mais de 200 mil residentes em situação de pobreza energética ou seja praticamente 100 mil famílias habitações que experienciam esta situação preocupante esta nossa região também tem uma grande presença de agrupamentos de habitação social estamos a falar em 260 bairros de habitação social que é onde residem mais de 60 mil pessoas por isso também tem aqui um papel muito significativo na nossa área ou até à data e pelo aquilo que nós fomos temos acompanhado junto até das várias empresas municipais ou das próprias municípios do que tem sido realizado temos indicação que deste conjunto mais de 40% já sofreu algum tipo de reabilitação com enfoque também na eficiência energética desde 2009 ou seja tem sido já algum trabalho desenvolvido nestes últimos anos maioritariamente por financiamentos próprios mas também alguns obviamente recorrendo a alguns fundos comunitários a maior parte das intervenções têm sido as tais intervenções mais básicas de atuação sobre a envolvente e as cascarias mas também em muitas das situações também algumas medidas ativas com a introdução de soluções de solar térmico obviamente que isto depois traduz-se aqui num conforto térmico nessa melhoria de conforto térmico e na redução da fatura dos residentes só a título de exemplo e isto é um processo que nós temos na agência acompanhado com grande atividade o município do Porto nestes últimos 7 ou 8 anos fez um investimento superior a 100 milhões de euros em reabilitação dos seus bairros de habitação social e seguindo as regras do SE nós temos aqui chegamos a conclusões em que se traduziram em mais valias de redução da utilização de energia final superior a 30% ou seja já começa a notar-se algum impacto de grande parte das medidas que vêm sendo implementadas nós vemos aqui um papel preponderante por parte das agências e no nosso caso nós temos realmente atuado muito este tema porque consideramos que o facto de atuarmos muito no conceito de proximidade nós facilmente temos esta facilidade em chegar aos locais em chegar às pessoas em sensibilizar as pessoas e temos um conhecimento muito presente e exaustivo e atual sobre as diferentes realidades nesta nossa região por isso aqui a agência depois obviamente que pode e como nós todas as outras agências contribuir amplamente para que este problema possa ser combatido e para que realmente se possa traduzir em benefícios por isso há um conjunto de medidas que nós consideramos que são de mais valia e de um papel de atuação por parte das agências no seguimento até desta ambição da agência de energia do Porto em atuar sobre o tema da pobreza energética nós avançamos estamos a avançar agora com um projeto europeu que foi recentemente aprovado exatamente com este objetivo de mitigação da pobreza energética na nossa região através do desenvolvimento de ferramentas específicas que possam apoiar a implementação de medidas de eficiência energética e produção de energias renovadas o objetivo principal obviamente que é combater a pobreza energética mas o grande output deste projeto vai ser criar estes mecanismos para que tanto o cidadão como outras entidades possam ter soluções para poder atuar nas suas reabilitações por isso será iremos atuar de proximidade com as entidades gestoras de habitação social entidades privadas e diretamente com o cidadão por isso em termos de números o projeto é ambicioso acreditamos que será possível obviamente mas há aqui ainda muito trabalho para fazer o trabalho desenvolve-se em um período de três anos por isso a fase inicial e na sequência até daquilo que também foi falado no início é que se tem números mas muito num conceito de estimativas nós um dos trabalhos iniciais e é por aí que nós temos que começar que acho que realmente é uma das grandes lacunas é fazer esta caracterização e deste diagnóstico este mapeamento da realidade da pobreza energética na nossa região por isso isto é por aqui que nós vamos começar logo de seguida obviamente serão começados os desenvolvimentos de modelos modelos de negócio ou soluções técnicas financeiras legais que possam depois apoiar a implementação destas medidas uma das ambições também deste projeto é a criação de um conceito conhecido de uma one-stop-shop que nós chamamos o Porto Energy Hub e que será um espaço obviamente inicialmente face a esta situação será um espaço digital um espaço online mas futuramente a ideia é passar para um espaço físico em que seja um local onde haja aqui uma participação e um envolvimento de todos os agentes do território seja o próprio cidadão como instituições públicas e privadas possam recorrer e possam usufruir da informação que esteja atual relativo aquilo que possa fazer mais sentido em termos de intervenção em eficiência energética e produção de energias renováveis por isso aqui será um espaço de aconselhamento disponibilizado pela agência obviamente e neste caso pelos autobus do consórcio em que irá funcionar durante este período do projeto mas o objetivo depois será manter-se futuramente para o apoio do cidadão terá também ações de formação e ações de civilização e será também um dos objetivos depois fazer a monitorização de tudo aquilo que venham a ser as medidas implementadas com o apoio deste projeto e com o apoio da agência que realmente é uma lacuna muitas vezes pois é também não haver esta monitorização e esta confirmação do real impacto das medidas que vierem a ser implementadas até como no algo para futuras replicações um dos temas que nós também e que já há pouco estava a falar e que consideramos que pode também apoiar esta problemática é o desenvolvimento das comunidades de energias renováveis e neste sentido nós estamos com o primeiro estamos em curso com o primeiro piloto de uma comunidade de energia renovável especificamente num bairro de habitação social em que o objetivo também obviamente é proporcionar benefícios em termos de desconto da tarifa para os residentes mas também torná-los agentes ativos de toda esta transição energética ou seja dar-lhes a tal literacia que é necessária envolvê-los no projeto fazê-los sentir que há uma mais-valia associada e acho que é este o caminho que depois deverá ser seguido em futuros projetos por isso o grande objetivo desta comunidade é a redução dos custos de energia obviamente e criar aqui mecanismos depois que também facilmente se possa replicar este modelo por outros bairros de habitação social como viram só na nossa região há um número muito significativo por isso este primeiro projeto é um projeto até integrado é um projeto com várias soluções vai ter soluções de armazenamento de energia soluções de carregamento de viaturas ou seja nós também vamos aproveitar este piloto para testar vários mecanismos e várias soluções até para realmente depois poder replicar em função das diferentes realidades mas este primeiro projeto num bairro com 181 habitações em que pelas simulações e por aquilo que nós temos vindo a fazer e muito obviamente também beneficiando de um fator que é totalmente essencial até para a realização deste tipo de projetos a redução dos ciegs ou seja sem isso era completamente impossível estamos a falar em descontos da tarifa que poderá ser proporcionada aos residentes da tarifa da energia produzida localmente de até 30% por isso haverá com certeza aqui benefícios para todos os residentes e todos os membros que venham a aderir a esta comunidade de energia renovada como já foi aqui também falado obviamente por isso há um conjunto de ferramentas há um conjunto de soluções mas hoje em dia ainda muitas delas em pipeline ou seja ainda não lançaram os seus avisos mas há um conjunto de soluções e de expectativas e de ambições que com certeza que vão apoiar o desenvolvimento de todos os temas que tenham a ver com a eficiência energética e obviamente depois com o combate à pobreza energética e nós aqui temos com certeza um papel essencial mais uma vez pela questão da proximidade de poder apoiar todos os cidadãos dos nossos territórios a usufruir e a aplicar da melhor forma possível tudo aquilo que possam ser estas iniciativas de várias entidades nacionais e europeias por isso a nossa ambição obviamente é mantermos presentes aprendermos com aquilo que vem sendo feito também nos outros locais e utilizar e replicar sempre as boas práticas para que realmente possamos chegar em 2050 com a descarbonização muito obrigado Muito obrigado Rui pela sua intervenção que em conjunto com a da Maria João irá seguramente inspirar a sessão de debate moderada por Manuel Casquisso diretor de programas e iniciativas da ADEM Obrigado Anês boa tarde a todos vamos então dar início à nossa sessão de debate sobre promover o combate à pobreza energética nos edifícios de habitação social temos aqui cinco oradores que realmente representam entidades com conhecimento muito grande sobre estas matérias antes de dar início à palavra recordar novamente que nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final seria interessante que digamos quem está a assistir possa colocar essas questões de viva voz ou colocar no nosso chat teremos todo o gosto de fazer para criar aqui então uma sessão de debate que seja efetivamente motivadora sobre o tema neste sentido eu passo já a palavra a Dário Silva da ANAF que nos irá fazer uma breve exposição sobre o tema Dário se conseguir então força muito obrigado muito boa tarde a todos queria antes de mais começar por saudar-vos e naturalmente agradecer o convite que foi formulado à Associação Nacional Freguesias para estar presente neste debate um debate que é de extrema importância e de grande relevância para as populações que nós servimos dizer que da parte da Associação Nacional Freguesias e em função digamos do próprio decorrer de debate o nosso testemunho é sobretudo aquilo que nós podemos deixar porque do ponto de vista da capacidade técnica ou do ponto de vista das competências que estão subjacentes às juntas de freguesia não temos grande capacidade de ação de qualquer maneira deixaria aqui muito brevemente aquilo que é o testemunho e aquilo que é a nossa experiência deste problema nomeadamente a questão do combate à pobreza energética e também de alguma forma a sua ligação à própria habitação social eu diria que digamos que as juntas de freguesia pelo facto dos seus parques recursos pela sua incapacidade até do ponto de vista dos seus recursos humanos digamos não temos um papel muito ativo do ponto de vista da habitação social todavia somos o local onde normalmente os habitantes dessas mesmas habitações sociais se dirigem em primeiro lugar muitas das vezes até pela proximidade ao próprio poder local e esta é a célula mais próxima do poder local que nós temos dirigem-se ao Presidente Junta ou ao nosso Gabinete de Ação Social muitas vezes para dar conta de alguns dos problemas que digamos que são vividos de uma forma mais intensa por estas populações que vivem nestas habitações sociais e de entre esses problemas naturalmente os que eventualmente muitas vezes nos fazem pensar mais e porque também são efetivamente também grande número é a dificuldade que muitas das famílias neste momento têm para poder satisfazer os seus compromissos no que dizem respeito à fatura nomeadamente do gás ou até mesmo da própria eletricidade o que no caso concreto acaba por ser dramático até pelas circunstâncias do próprio clima que temos no próprio país sobretudo no inverno isso traz problemas que não são apenas do aquecimento da casa mas depois que decorrem e decorrem no tipo de problemas mais de âmbito social nomeadamente depois o facto de termos pagar a fatura do gás e da água e da eletricidade nos impossibilitam depois termos dinheiro para comprar aquilo que é básico para manter o funcionamento de uma família em casa portanto nós somos um bocadinho o receptáculo disso mesmo e portanto obviamente temos todo o interesse neste debate sobretudo depois de articular naturalmente com as câmaras municipais essas sim digamos de alguma forma responsáveis pela gestão dos parques habitacionais de cariz social diria todavia que apesar de tudo este é um momento é uma grande oportunidade até por força do financiamento que está garantido e digamos desta própria estratégia que está a ser definida no âmbito do Combrado da Pobreza Energética e até diria conciliável até com aquilo que está a ser neste momento a discussão e a aprovação na maior parte dos municípios das estratégias locais de habitação este terá necessariamente que ser um assunto que estará na agenda e que estará ter que estar incluído também digamos na própria forma dos municípios resolverem esta questão eu diria que é necessário e isso acho que é uma percepção que nós temos nós uma intervenção significativa no edificado porque reconhecemos neste momento que grande parte dele embora já há bons exemplos disso mas no edificado neste momento existem grandes problemas nomeadamente o que dizem respeito a questões de coberturas de telhados até as próprias caixolarias das casas gerando digamos situações de grande desconforto às famílias a pordata deixou ainda ontem um número muito significativo em 2019 Portugal era o segundo país com mais pessoas a viver em mais condições de habitabilidade destacando os telhados a meter água paredes úmidas e soalhos e caixinhos e janelas podres e portanto isto deve merecer efetivamente a nossa reflexão e merece nomeadamente por parte das freguesias e deixando-nos aqui uma questão muito clara que é uma clara necessidade de intervir eu diria que para além da própria intervenção física o que resulta daqui e este parece-nos um fator muito importante é digamos a viragem que isso pode representar do ponto de vista da autoestima e da dignidade de uma população eu diria de um exemplo que conheço muito próximo e que posso partilhar convosco diria aqui o caso de Vila Desta em Vila Nova de Gaia que era uma comunidade de cerca de 14 mil pessoas numa altura em que as casas foram construídas de uma forma muito barata com muita fraca qualidade e que rapidamente guetizou um determinado local e que fruto digamos de uma intervenção por parte da Câmara Municipal e da Empresa Municipal de Habitação da Câmara Municipal Vila Nova de Gaia digamos a requalificação das fachadas das coberturas permitiu digamos uma valorização digamos dos próprios prédios a que se somarmos depois um conjunto de outras intervenções públicas nomeadamente a construção de equipamentos e agora muito recentemente a chegada da linha do metro transformou este local num local que há 10 anos era um local diria entre aspas desprezível ou que não reuniria digamos grande consenso digamos de pessoas que quisessem morar para a Vila Deste neste momento transformou-se e o que assistimos é uma valorização do próprio lugar e ao mesmo tempo um fator muito importante da própria autoestima dos moradores e portanto nessa perspectiva há aqui um aspecto muito importante que gostaríamos obviamente de partilhar e de digamos deixar claro que da perspectiva da Juntas Freguesia esta é uma questão simplesmente também para cumprir os 5 minutos e para me calar dizer que obviamente que isto não pode passar apenas acreditamos passa sobretudo para a questão da intervenção física é verdade mas não pode-se resumir apenas às intervenções físicas e neste aspecto a questão de como já foi referenciado as campanhas de sensibilização visando a poupança energética o combate à literacia energética para nós que é um fator importante e que é um forte indutor da alteração de comportamentos e que aqui obviamente as próprias Juntas Freguesia podem ter um papel muito ativo até porque estão próximos da mesma maneira como fazemos as campanhas no âmbito da reciclagem também o poderemos fazer muito bem relativamente a estas questões da eficiência energética e digamos da necessidade do combate à pobreza energética sobretudo e um outro aspecto que nos parece também muito relevante e que já há bons exemplos nomeadamente do caso de Barcelona a questão da sensibilização junto dos mais novos nomeadamente junto das escolas quer no âmbito das próprias disciplinas de educação para a cidadania quer em aspectos muito específicos dentro dos currículos de disciplinas que versam muito este aspecto que obviamente tem que ser necessariamente trabalhados alertando-os desde cedo porque acreditamos tal como acontece com a reciclagem são sobretudo os mais novos que ajudam à mudança e que de alguma forma também ajudam depois os mais velhos a perceber a necessidade da mudança deixar este aspecto e de alguma forma também referir que também não podemos aqui num aspecto final deixar cair a possibilidade dos próprios incentivos fiscais diria mesmo até locais nomeadamente do ponto de vista do IMI como incentivo digamos a que os próprios moradores de alguma forma embora se não esqueçam mais de parques recursos mas que eventualmente os próprios mobilizadores em zonas mais pequenas e mais restritas possam de alguma forma se sentir mobilizados também a poder fazer as suas alterações sentindo que depois o Estado também de alguma forma também os compensa diria que finalmente para além da questão de eficiência energética a questão da eficiência hídrica também deverá estar incluída de alguma forma também já muito em breve neste pacote porque acho que é um aspecto também muito importante que nos deve merecer a nossa consideração muito obrigado a todos Muito obrigado Dário para esta excelente apresentação efetivamente digamos a política de proximidade e esta proximidade local é muito importante é bom saber e é bom ter digamos este feedback digamos daquilo que tem sido as ações e saber que realmente estão a acontecer muitas coisas a nível local neste sentido também neste sentido da sensibilização eu passo já a palavra também à Carolina Gouveia da DECO que realmente tem muita experiência também sobre a matéria é um projeto interessante Carolina Força projetar não é uma apresentação muito boa tarde desde já agradecer também o convite feito à DECO para estar aqui a partilhar a nossa experiência com este tema de facto é importante perceber que este tema está na ordem do dia que há muitas entidades que já trabalhavam no tema mas que muitas estão agora a começar e que é uma prioridade no país e de facto se calhar algo que seria já essencial era termos um portal ou de alguma forma um sítio onde pudéssemos ter estas boas experiências que estão a acontecer em Portugal para que todos possamos aprender com os bons exemplos e às vezes que ocorreu mal também percebermos para não repetirmos os erros vou fazer uma curta apresentação para tentar cumprir os 5 minutos o que trago aqui de facto é um projeto também financiado pelo programa da União Europeia o H2020 é o projeto STEP o projeto de soluções para combater a pobreza energética inclui 11 organizações são a grande maioria delas são de facto organizações de consumidores em vários países da União Europeia e também com o Reino Unido e que tem 3 vertentes essenciais a primeira é a formação em que começamos por capacitar as nossas próprias organizações de consumidores para o tema da pobreza energética para o tema da eficiência energética para depois passamos a trabalhar junto o consumidor no aconselhamento e no apoio a estes consumidores depois temos uma fase de aconselhamento de sensibilização dos consumidores mas o apoio neste tema dedicado da energia também deveríamos ter sessões formativas workshops de sensibilização e teremos também uma grande componente de monitorização para de facto perceber aquilo que os consumidores conseguem implementar os obstáculos que existem e de facto que poupanças é que conseguimos trazer ou que melhorias do conforto é que conseguimos trazer aos consumidores uma terceira vertente também importante é a vertente de lobby de recomendações políticas para que de facto as melhores práticas e as melhores estratégias e os melhores mecanismos de apoio ao consumidor possam ser estabelecidos em cada estado membro neste caso que faz parte do projeto e temos de facto feito um papel importante aqui apresentando um conjunto de recomendações que entendemos que são medidas importantes para estabelecer em cada país no âmbito do STEP e no caso da DECO o que já fizemos até o momento foi o estabelecimento de um gabinete de aconselhamento de energia ou seja a DECO já tinha obviamente um grande papel no aconselhamento ao consumidor em termos genéricos em vários temas da proteção do consumidor temos também um gabinete de apoio à situação do sobreendividamento na questão do orçamento familiar mas de facto no que toca à energia entendemos que faria o sentido termos um aconselhamento um serviço dedicado ao tema da energia e de facto tem como objetivo obviamente a gestão do consumo de energia e a melhoria do conforto em casa como é que funciona este gabinete ele foi implementado em novembro do ano passado por isso ainda é um pouco recente os consumidores ou solicitam este aconselhamento diretamente ou então há um processo de referenciação que pode vir de outras entidades que nos encaminham ou então que no próprio atendimento ao consumidor que já fazemos ou na gestão do orçamento familiar em que tentamos que há uma situação que pode beneficiar deste aconselhamento de energia há esta referenciação os consumidores contactam-nos muitas vezes ou porque receberam faturas elevadas de energia têm dificuldades a pagar o corte está iminente e esses contactos já os tínhamos mas depois faltava de facto esta componente de um aconselhamento mais para o futuro e como poder evitar que estas situações aconteçam são nestas sessões aplicamos dois questionários em que o objetivo obviamente é perceber o consumo de energia as condições de habitação os tipos de equipamentos usados mas também um segundo questionário que pretende saber o impacto na saúde e bem-estar porque como todos sabemos obviamente que a situação da pobreza energética tem de facto consequências importantes na saúde das pessoas e muitas vezes são os mais vulneráveis que são obviamente mais afetados e no final do aconselhamento o consumidor recebe sempre um documento escrito com o resumo das medidas recomendadas achamos que esta questão é importante para que o consumidor possa de facto ter uma base para perceber de facto os próximos passos o que é que pode fazer e obviamente tem sempre os contactos para voltar a falar connosco se houver dúvidas se quiser saber mais e a questão da monitorização que hoje também já ouvi de facto esta palavra mas que é que é importante é perceber o impacto não é só sensibilizar não é só lançar medidas é preciso perceber que impacto é que tem e por isso seis meses depois o consumidor desde que haja consentimento obviamente o consumidor é contactado novamente e é de facto perguntado se as medidas anteriormente recomendadas foram implementadas que diferença é que sentiu como é que está a fatura de energia agora e se não conseguiu porque obviamente isso vai acontecer que obstáculos é que teve porque motivos é que não conseguiu implementar para chegarmos a este gabinete foram feitas sessões de formação dos próprios técnicos da DECO em primeiro lugar 35 conselheiros de energia que temos na DECO que lidam diariamente com o consumidor tiveram de facto esta formação que é um modelo de formação que foi construído no âmbito do projeto mas também já obviamente já fomos avançando e queremos como é um modelo replicável e que o objetivo é de facto que possa ser repetido tivemos o apoio da RENAI das agências de energia que também experimentaram o nosso modelo de formação e se sentem técnicos completar esta formação e também nos deram feedback para melhoria deste modelo e ele está de facto em construção e pretendemos continuar estas ações e por fim de facto só apresentar o tipo de medidas o tipo que podemos aconselhar aos consumidores de facto são três tipos três tipologias diria uma primeira que são medidas nacionais ou seja que em cada país poderão avaliar e é um conjunto daquilo que existe em cada país que pode ser aconselhado ao consumidor aqui a nossa grande expectativa obviamente com os novos programas que estão para ser anunciados porque sem mecanismos de apoio as nossas recomendações e o consumidor fica limitado naquilo que pode fazer por isso é essencial que existam estes mecanismos de apoio especificamente direcionados para a situação de pobreza energética depois temos as medidas de baixo custo que são coisas que todos todos conhecemos mas que às vezes ainda não fazemos não implementamos e outras que não conhecemos e que de facto podem fazer a diferença e depois temos obviamente as medidas de deficiência com custos mais elevados que para as famílias com menos recursos só são passíveis de implementar se houver os tais mecanismos de apoio que são que são que são essenciais e para os quais aguardamos com muita expectativa e é tudo também só acrescentar que no âmbito da estratégia de facto entendemos que ela responde a muitas das recomendações que nós já tínhamos apresentado no passado parece de facto bastante ambiciosa completa mas obviamente teremos sempre os nossos contributos que também iremos apresentar muito obrigada Obrigado Carolina pela excelente apresentação realmente é preciso aconselhar monitorizar e também acompanhar porque nós sabemos que se não houver acompanhamento eventualmente poderá não houver essa implementação é importante também esse portal com as boas experiências e nesse sentido eu vou passar já para a Sandra Araújo da Rede Europeia Antipobreza que nos pode dar enfim aqui uma breve visão daquilo que possa estar a ser feito Sandra Olá muito boa tarde já estão a ouvir sim eu ia pedir o favor à Inês então de compartilhar o meu powerpoint não sei se é Inês não terei que ser Elton ok já temos aqui a apresentação muito bem muito obrigada antes de mais também queria agradecer o convite que nos foi feito à Rede Europeia para participar no evento parece-nos muito importante esta discussão que hoje está a acontecer aqui dizê-lo também que no que diz respeito à consulta pública que está aberta até ao dia 17 de maio a IAPN também já leu o documento e está a preparar o seu comentário relativamente à consulta pública tal como dizia a Carolina antes de mim também nós consideramos que o documento é de facto bastante completo e até bastante ambicioso e em todo caso há algumas digamos recomendações e algumas áreas de inquietação e preocupação que gostaríamos então de apresentar relativamente ao tema que hoje aqui nos reúne e à estratégia eu pedi por favor à Inês para passar o slide eu gostaria de começar exatamente por identificar algumas questões críticas e que foram já de alguma forma já foram também apresentadas anteriormente quer pelo doutor Jerónimo quer também pelo senhor secretário de Estado também questões críticas que têm a ver com problemas estruturais do país nomeadamente recordar dados muito recentes divulgados nomeadamente ter-se dado que em 2020 3,9% da população portuguesa vivia com privação severa de condições de habitação de facto ainda hoje em Portugal há milhares de famílias que continuam a viver em barracas em bairros sociais degradados em acampamentos e em construções sem condições mínimas de habitabilidade até esta é uma realidade ainda em 2021 este dado reporta 2020 como digo um outro dado importante tem a ver exatamente com a falta de capacidade económica para manter a casa adequadamente aquecida em 2020 também a taxa era de 17,4% tendo a vindo a melhorar nos últimos anos porque em 2000 se compararmos com 2018 seria superior portanto aqui tem vindo algumas melhorias mas ainda assim é um dado muito expressivo outra questão que também já foi abordada creio até pelo representante da ANAF que diz em 2019 nós tínhamos 24,4% da população portuguesa a residir numa habitação com teto que deixa passar água humidade nas paredes ou até apodrecimento das janelas ou soalho e como tal de facto somos ainda o segundo país da União Europeia com maior proporção de pessoas a residirem nestas condições relembro também um outro relatório ainda relativamente recente o relatório diagnóstico das necessidades de realojamento habitacional que foi promovido pelo Iru Instituto de Habitação de Reabilitação Urbana e que foi feito com base num inquérito aos municípios nesse inquérito 187 municípios portugueses sinalizaram carências habitacionais importantes e identificaram mais de 25 mil famílias como estando em situação habitacional claramente insatisfatória eu pedi à Inês então por favor para passar o slide seguinte Inês Muito obrigada muito obrigada Inês dizer também que em Portugal a habitação social representa apenas 2% do parque habitacional quando comparado com outros países europeus Portugal está bastante abaixo no que diz respeito às questões da habitação social sabemos que as rendas têm estado a aumentar e tornando-se muitas vezes completamente inacessíveis sobretudo para as famílias mais jovens mas também já para muitas famílias da classe média baixa temos o problema da qualidade e da antiguidade uma grande parte das construções temos também o problema do preço elevado da energia e o preço desajustado entre o mercado de arrendamento e de aquisição e os rendimentos em Portugal e portanto isto leva que uma parte considerável da população esteja de facto em situação de pobreza energética um outro dado que gostaria de lembrar e que também já foi referido tem a ver com a certificação energética em 2020 cerca de 70% do parque habitacional certificado tinha apenas a classe energética igual ou inferior a ser portanto isto é de facto o quadro de partida a situação atual em que nos encontramos agora passava então ao slide seguinte só para deixar então as principais preocupações da IAPN Portugal e também da IAPN Europa no que diz respeito às questões relacionadas com a transição verde e com também com esta estratégia nacional de longo prazo para o combate à pobreza energética em primeiro lugar dizer que os objetivos de descarbonização e da transição energética que estão definidos não podem prejudicar os mais vulneráveis ou até potenciar mais situações de pobreza energética eu penso que esta é uma questão que naturalmente nos preocupa muito percebemos na estratégia que está em consulta pública que há um foco e uma atenção muito particular aos grupos aos clientes vulneráveis aos consumidores vulneráveis mas também temos conhecimento e temos consciência que em muitas ocasiões e em muitos Estados-membros da União Europeia foram desenvolvidas iniciativas no âmbito da renovação urbana e até da eficiência energética que infelizmente resultaram em acréscimo de custos ou nas rendas ou até custos adicionais para as famílias em situação de pobreza e portanto esta é uma matéria que carece na nossa entender carece de facto de uma grande preocupação e por outro lado ficamos naturalmente agradados com o facto de percebermos também que esta estratégia que está neste momento em discussão realça a importância da sua complementaridade com outras estratégias nomeadamente com a Estratégia Nacional de Luta Quanto à Pobreza que o Governo Português também irá admitimos nos próximos meses apresentar e com outras nomeadamente a Estratégia também Nacional de Habitação e também com naturalmente até estratégias locais de habitação portanto há um conjunto de preocupações de complementariedade com outras estratégias e outros programas que nos parecem absolutamente fundamentais por outro lado e o segundo ponto é de facto a necessidade e a preocupação com o aumento dos fundos disponíveis para a promoção da eficiência energética na habitação a questão dos vales ou dos cheques é uma questão que está contemplada ouvimos já que está previsto inclusivamente já no próximo mês de maio aliás no mês corrente haver um aviso nesse sentido parece-nos perfeitamente importante este investimento que irá ser feito mas temos algumas preocupações relativamente a quem poderá aceder a estes vales ou cheques direcionados para a remodelação das habitações com vista à eficiência energética temos algumas preocupações nesse sentido e muito também relacionado com aquilo que acabou também de ser dito pelos oradores anteriores a necessidade de haver aqui formação capacitação e orientação dos próprios consumidores eu pedi então à Inês por favor para não passar o slide seguinte a terceira preocupação tem a ver de facto com a necessidade do investimento na eficiência energética ser feito como já disse em complementariedade com a proteção das pessoas e das famílias mais vulneráveis é crucial na nosso ver uma maior consciencialização também dos proprietários e dos investidores que investem para renovar as casas e torná-las mais eficientes do ponto de vista energético não só no sentido de não se aumentarem os preços dos arrendamentos das rendas mas também eventualmente culminando em situações de despejo esta é uma preocupação e como disse em muitos e recordo a FENSA que é a Federação Europeia para depois ao sem-abrigo faz parte da Rede Europeia também uma organização dirigida para o sem-abrigo publicou muito recentemente um 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 manual sobre a onda de renovação onde apresenta um conjunto de experiências e iniciativas que foram conduzidas em vários Estados-membros e onde se de facto bem intencionadas quase todas elas muito bem intencionadas mas que tiveram efeitos contraproducentes em 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 alguns casos em muitas famílias e portanto é preciso aprendermos naturalmente com experiências que já estão a ser desenvolvidas noutros países e aprender com os com os erros e com os falhanços no sentido de corrigir e precisamente essas 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 experiências mal-sucedidas e portanto penso que esta também pode ser uma grande mais-valia e e o benefício desta 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 partilha de experiências é de facto aprendermos uns com os outros em relação à questão da tarifa social de energia e gás natural entendemos que ela devia ser alargada a mais famílias aquelas que conseguem aceder a este tipo de desconto na energia e no gás natural encontram-se ainda a nosso ver muito abaixo daquilo que é o limiar de pobreza e portanto haveria aqui na nossa entender uma preocupação de alargar de facto esta tarifa social a outros a outras famílias também em necessidade podia por fim penso que é o meu último slide Inês por favor muito obrigada mais uma vez o último ponto dizer que o acesso à eletricidade deve ser encarado com um direito humano essencial temos que olhar para esta questão desta maneira e portanto defendemos medidas naturalmente de proteção ao consumidor e devemos também naturalmente proteger os consumidores contra a desconexão sobretudo nos meses de inverno que são de facto os meses mais rigorosos e onde se morre ainda muito de frio e Portugal apesar de ser visto como um país do ponto de vista climático moderado é um país onde quando comparado com os outros países da Europa onde ainda se morre muito em função do clima e do frio nós temos de facto apesar de tudo amplitudes térmicas grandes mas temos sobretudo construções que não estão preparadas precisamente para aquilo que foi dito agora não têm isolamentos térmicos e não podem conferir de facto conforto habitacional às famílias e provocam naturalmente problemas gravíssimos de saúde saúde física que estão naturalmente também comprovados mas também problemas de saúde também mental e um outro aspecto que foi mencionado também pelo orador anterior da ANAF que tem a ver exatamente também com o estigma que estas pessoas também sofrem em relação a este assunto por outro lado ficamos muito agradados também com a necessidade do envolvimento dos municípios das juntas de freguesia e das ONGs numa lógica de proximidade eu acho que não poderemos encarar este problema de outra maneira se não for de facto encarado como também um desígnio coletivo é importante que haja um diálogo e uma abordagem plural sobre este tema e portanto eu penso que esta pode ser de facto uma ferramenta essencial para promover a adesão nomeadamente a estes processos de renovação e também importantíssimo para sinalizar e melhor conhecer os problemas relacionados com a pobreza energética em Portugal um último ponto dizer que de facto é preciso promover uma maior transparência em todo o processo de avaliação e de monitorização desta estratégia foram referidos foi apresentado naturalmente vai haver uma avaliação intermédia vão haver também relatórios de progress de no fundo uma monitorização de dois em dois anos é absolutamente importante na nosso ponto de vista que também as ONGs que defendem os dos grupos mais vulneráveis estejam envolvidos neste processo incluindo os próprios residentes as próprias pessoas e os clientes eles próprios têm que estar envolvidos também não só na monitorização mas também seria muito importante no desenho e na implementação das intervenções uma última nota por fim Inês por favor e assim e esta sim será o meu último slide só para partilhar convosco que a nível europeu a IAPN neste momento participa neste consórcio que do projeto Assiste Together é um projeto financiado pelo Horizonte 2020 e de facto e que considera que a pobreza energética é uma questão energética mas também é uma questão social e de facto precisa de uma abordagem holística o modelo é baseado na capacitação dos operadores já ativos de diferentes contextos de trabalho e setores sob pobreza energética com contactos e uma relação de confiança com os grupos mais vulneráveis um dos aspectos importantes deste projeto que está em curso é de facto também a constituição de conselheiros de energia doméstica no fundo na lógica da proximidade da promoção da literacia na formação na capacitação que é necessária ser feita em relação aos consumidores também deixo aqui o link deste projeto é um projeto relativamente recente que está em curso e sobre o qual e acreditamos que ainda temos também muito para aprender e muito para partilhar portanto ficaria por aqui até porque penso que já terei ultrapassado o tempo que me foi disponibilizado muito obrigada apenas ligeiramente Sandra mas está tudo vamos então agradecer desde já é importante realmente termos em atenção os clientes vulneráveis nós sabemos que realmente as intervenções não podem ter custos adicionais e para vermos agora aqui exemplos bem sucedidos eu passava já a palavra ao Pedro Pinto da Jebales que nos vai fazer aqui uma breve apresentação Pedro força uma boa tarde enquanto partilho aqui a apresentação penso que está ok conseguem ver? estão conseguindo ver a apresentação? sim 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 Pedro estávamos a ver estávamos isto desapareceu só um bocadinho peço desculpa obrigado então agora sim pronto agradecer o convite uma vez mais por esta oportunidade este convite está adentro uma oportunidade também para apresentar o trabalho que nós fazemos na Jebales e que temos em desenvolvimento e partilhar também algumas reflexões aqui a visão global do que é a Jebales uma breve apresentação somos uma empresa municipal que é responsável pela gestão social patrimonial e financeira do edificado habitacional da cidade de Lisboa somos os maiores providers de habitação pública em Portugal são mais de 60 Maria João já fez este trabalho mas eu volto a partir aqui com números mais importantes 61 mil pessoas 66 bairros mais de 3 mil edifícios quase 1.200 elevadores portanto esta é a nossa dimensão e nós desenvolvemos desenvolvemos esta nossa missão e esta nossa presença na cidade com base na proximidade uma forte perspectiva de integração e de desenvolvimento social e também com preocupações ambientais e de sustentabilidade temos estruturas descentralizadas pela cidade próximas das várias comunidades e em complemento àquilo que são as nossas atividades core que é a gestão a monitorização social e a reabilitação patrimonial temos também uma política muito centrada no desenvolvimento de programas e de projetos de intervenção local e desenvolvimento comunitário para sensibilizar capacitar e promover o desenvolvimento dos residentes e das comunidades aqui um pouco do que uma apresentação muito sumária daquilo que tem sido a política autárquica deste ciclo em Lisboa por um lado a Câmara Municipal de Lisboa tem posicionado dois programas de acesso à habitação social e acessível portanto mais habitação pública com uma regulamentação mais clara e com um acesso mais facilitado também tem construído uma nova geração de habitações mais sustentáveis mais ecológicas e que tem sido complementado com o adquirir de frações que são depois convertidas em habitação a preços acessíveis ou integradas noutros programas municipais também tem havido um aumento muito significativo no programa de subsídio ao arrendamento municipal mais recentemente um programa inovador que é o Renda Segura que consiste em arrendar RBNBs e depois sobre-arrendá-los dentro do programa de arrenda acessível assumindo a Câmara a diferença de renda A GEBAL especificamente tem tido a responsabilidade de reabilitar os fogos de habitação pública já existentes para serem reintroduzidos depois rapidamente nos programas de acesso à habitação municipal e tem implementado um investimento sem precedentes na renovação dos bairros municipais pré-existentes com melhorias na eficiência energética e na sustentabilidade ambiental temos também como disse há pouco desenvolvido e apoiado projetos locais envolvendo as comunidades num processo de co-governação temos também ao nível da inovação projetos e programas como o LIFE que está moldado para responder ter a falta de solução habitacional orientada para as necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência profunda é uma nova classe uma nova classe de habitações que nós desenvolvemos tem a ver com o uso universal da mesma portanto o LIFE incorpora princípios de inovação na requalificação das habitações envolve uma equipe abrangente multidisciplinar que avalia os constrangimentos físicos e sociais dos residentes e concebe uma solução em termos de arquitetura e de engenharia que adapta a casa às necessidades dos seus utilizadores por outro lado dizer-vos que a GEBALIS não está a desenvolver programas e projetos específicos de mitigação de pobreza energética que fizem o seu edificado essa preocupação está sim incorporada na estratégia de habitação municipal tanto na renovação como na reabilitação como na construção das novas habitações e no nosso caso concreto nós alicerçamos aqui nestes três grandes pilares de concretização que é a reabilitação e a requalificação as campanhas de informação e de sensibilização e os compromissos públicos que assumimos para nos obrigar a sair sempre da zona de conforto tendo em conta a evolução necessária no nosso setor falar um bocadinho sobre como é que nós nos relacionamos com a Câmara e através deste mecanismo dos contratos de programa temos o que nos tem permitido realizar empreitadas de reabilitação em maior escala ao nível do bairro e neste caso o programa Aqui há mais bairro que totalizará um investimento superior a 50 milhões estas empreitadas de que vos falo cumprem com o enquadramento legal vigente assim como as boas práticas ambientais recomendadas incluindo nos seus cadernos de encargos requisitos de intervenção e materiais de trabalho que respeitem as recomendações de classificação mínima há ou há mais como forma de influenciar tanto fornecedores como boas práticas recomendadas os edifícios sob a gestão das rebales variam entre 1940 e 2020 portanto datam de vários períodos de construção logo a sua reabilitação especialmente ao nível do que é o envelope exterior dos edifícios é estudada e planificada caso a caso no entanto o objetivo é sempre o mesmo levar para os residentes através da reabilitação mais segurança mais conforto um melhor comportamento térmico dos edifícios e consequentemente melhores condições de habitabilidade a dignidade a qualidade da habitação como um todo é uma preocupação sempre presente nas nossas intervenções procuramos sempre a qualidade adequada quando preservamos ou renovamos nestas intervenções de reabilitação temos também sempre a expectativa de que os edifícios intervencionados tenham uma correspondência de menores custos energéticos tanto no consumo dos edifícios como nas próprias frações devido ao melhor devido ao isolamento ou melhor isolamento e também à ventilação esperados com o resultado destas intervenções é um processo em curso é uma obra em curso pelo que não temos ainda um estudo longitudinal completo que possa confirmar ou refutar esta expectativa das nossas intervenções mas aqui é importante revisitar e regressar aquilo que falei há pouco que é os programas de desenvolvimento local e de comunitário assentos numa pedagogia de responsabilidade coletiva é para nós fundamental e nós acreditamos que a pobreza energética também pode ser reduzida se o comportamento associado à utilização de vários pontos de energia for o mais apropriado possível através do aumento da eficiência máxima de consumo ou através dos nossos programas e dos nossos projetos que há pouco a Maria João falou mas que já não são projetos pilotos já ganharam escala já estão quase na cidade toda e têm tido resultados muito agradáveis e têm evoluído como por exemplo o Rock the House para um protocolo com a DGC que tem permitido trabalhar as questões da literacia financeira da literacia ambiental e têm corrido muito bem e também os projetos de co-governação como os Lodos com Vida têm tido o seu resultado e paulatinamente é a nossa perspetiva de quando se faz um investimento na parte mais física portanto o investimento de reabilitação esse investimento tem que ser obrigatoriamente acompanhado por um investimento mais imaterial nas comunidades em processos de co-governação e lá está a pedagogia da responsabilidade coletiva sempre presente uma coisa está sempre associada à outra também podia falar dos Guardiões do Jardim e do Life que falei há pouco e do Rock the House mas deixo-vos o convite para visitarem os nossos sites ou o nosso Instagram para poderem seguir aquilo que são os nossos programas comunitários esses programas são desenvolvidos por nós ou muitas vezes com parceiros de outras entidades e organizações e tentamos sempre puxar para este tipo de projetos parceiros que já estejam no território onde nós temos as frações sobre gestão ou os lotes sobre gestão e assim em conjunto com a questão do território é possível trabalhar com mais proximidade as questões da sensibilização da educação ambiental da educação cívica também tentamos com isto influenciar o tratamento a utilização e o uso dos espaços e equipamentos públicos para além de serem oportunidades de informação e divulgação sobre a implementação das tarifas sociais há pouco falou-se daquilo que são a nova geração de habitações municipais em Lisboa e aqui temos no exemplo de que dentro desta perspectiva do combate à pobreza energética e com as questões sempre presentes do combate às alterações climáticas e da progressiva descarbonização mas também mantendo a equidade social e a acessibilidade da habitação centrada nas pessoas este é o tipo de casas que o município de Lisboa tem vindo a construir é uma nova geração de habitação que inclui a produção de energia renovável para o autoconsumo a utilização ou reutilização da água da chuva a rentabilidade dos telhados para pequenos espaços verdes além de permitir uma parte muito importante é que a casa possa evoluir ou adaptar-se às necessidades da família para conseguir também a descarbonização preservando ao mesmo tempo a equidade social a acessibilidade económica ou seja toda uma construção centrada nas pessoas e nas suas necessidades e também com muita aprendizagem destes últimos 25 anos de gestão da habitação pública em Lisboa um outro contributo para reflexão se me permitirem agora no papel de membros do Ausing Europe a Federação da Ausing Europe é uma rede de 44 federações nacionais e regionais que reúne mais de 43 mil providers de habitação pública social e cooperativa de 23 países da União Europeia no total 26 milhões de habitações o que significa 11% das habitações públicas existentes na União Europeia e prova de que o tema que estamos aqui hoje a debater é de grande centralidade foi a realização ainda esta semana da primeira cimeira sobre renovação o Renovation Summit que foi promovida exatamente pela Ausing Europe e que contou com a nossa participação também do que posso partilhar é que é evidente a expectativa de quase todos os participantes tal como acontece aqui em Portugal com a possibilidade de apoio técnico e de financeiro para o desenvolvimento de projetos e de programas a favor do combate à pobreza energética com sustentabilidade futura sempre no âmbito da Agenda 2030 no combate às alterações climáticas e com foco particular na questão da descarbonização progressiva das atividades dos vários setores económicos retivemos com particular atenção uma mensagem transmitida pela senhora comissária europeia Elisa Ferreira de que é necessário investir com a equidade de forma séria e pragmática sabendo que o investimento de hoje irá ter um impacto significativo nas próximas décadas e ter três áreas distintas relacionadas com a habitação por um lado o Renovation Wave a onda de reabilitação e de renovação por outro lado a habitação acessível o conceito de affordable housing e a oportunidade do novo modelo conhecido como o European Bauhaus que recorre do Design Thinking para apoiar o planeamento de intervenção com uma ambição em resultados concretos dizer-vos ainda que do que foi dito também é importante e também retive e acho que é importante partilhar o pensamento da senhora comissária que diz que a Europa está neste momento a planear os programas de investimento e este é o tempo adequado e perfeito para a contribuição de ideias e estratégias que combinem e articulem um blending a sustentabilidade o conforto o design a eficiência energética a eficiência de consumo e o estilo portanto este este foi o nosso enquadramento daquilo que tem sido feito a nível do Housing Europe gostava de deixar duas notas afinais já mais reflexões do que propriamente uma partilha são umas reflexões que nós temos tido aqui internamente e até com os nossos parceiros temos debatido é que em relação ao PRR permitir à Lisboa e a Portugal reforçar toda esta estratégia no sentido de mais habitação pública digna social acessível e é um instrumento financeiro fortíssimo sem precedentes e que deverá ser encarado como uma oportunidade para enfrentar os desafios da habitação se portanto esta nova geração de políticas de habitação a segunda nota quer dizer-vos que pese embora o esforço que as entidades nacionais têm feito no sentido de ir a encontro das necessidades das entidades responsáveis pela gestão de património como a Jevales e dos municípios e das outras empresas municipais no sentido de se lançarem avisos de candidaturas e cofinanciamentos que respondam ao apoio necessário à concretização de intervenções significativas de renovação e de reabilitação a experiência acumulada nos últimos anos leva-nos a refletir e a discutir as condições de base de candidatura dos vários potenciais concorrentes sob pena de não estarem reunidas as premissas de partida para a submissão de candidaturas conformes e bem-sucedidas portanto deixar-vos com esta última nota agradecendo em meu nome pessoal e em nome da Jevales a oportunidade dada pela ADN para participarmos nesta sessão muito obrigado Muito obrigado Pedro pela excelente apresentação vão-se saber realmente temos muitos casos de sucesso ou pelo menos alguns casos de sucesso aqui em Lisboa nesse sentido já verificámos que as agências locais são muito importantes só queria dar uma nota antes de passar aqui ao Carlos da Renai só dar nota de que podemos ter uma ou duas questões apenas aqui no debate no final já por causa do adiantado na hora se quiserem fazer no chat eu depois poderei colocá-la e passar desde já ao Carlos Santos da Renai para poder fazer aqui uma apresentação sobre o tema também Carlos força Olá boa tarde agradeço ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ADN o Dr. Nelson Mais pelo convite que nos dirigiu para participar neste debate sobre a importância da intervenção na habitação social no quadro nacional do bom prazo para o combate à pobreza energética nestes próximos 30 anos cumprimento também o Sr. Secretário de Estado do Adjunto e da Energia o Dr. João Galamba a quem felicito pela preocupação constante que tenho demonstrado nestas matérias pelo documento produzido e por esta por esta temática que aborda uma das principais preocupações da atualidade fiz acima de tudo igualar as famílias no que respeita a possibilidade de assistir ao conforto técnico das suas residências o que é fundamental um cumprimento também especial a todos os oradores aos colegas das agências da ADN e da DGEC e todos aqueles que estão a assistir ao evento eu não quero repetir em nada aquilo que já foi dito e quero respeitar dos 5 minutos que nos foram destinados até mostra que é aqui eficiência até do uso do tempo vou-me concentrar apenas no que diz respeito à temática e à que possa ser a intervenção das agências de energia e ambiente pelo nosso caráter de atuação pela proximidade que temos com as populações com os municípios com outras entidades que têm preocupações na área pela capacidade dos mais de 100 colegas que trabalham na área pela preocupação da temática abordada que temos todos os dias e o que demonstra até a massiva participação dos colegas nesta sessão pela nossa capacidade de flexibilidade e pela facilidade com que temos também em criar parcerias as agências de energia são certamente um dos agentes principais da intervenção por um lado na componente de identificação das necessidades dos edifícios através da realização da auditoria energética de certificações energéticas que visa a melhoria do conforto térmico dos edifícios através do investimento por um lado na área do isolamento térmico e por outro na seleção dos equipamentos que melhor adaptem a realidade de forma a permitir uma comunitização da habitação e a definir estratégias que se o item também a redução e a adequada intervenção dos equipamentos a redução dos custos e a adaptação do custo com a possibilidade que cada um dos utilizadores tem na componente da formação dos técnicos municipais também é fundamental termos aqui um papel a dizer aqueles que estão na área da habitação social e o que estão na área também da gestão de energia no que é divulgação a sensibilização a orientação a capacitação da população na disseminação destas que são as boas práticas na utilização dos recursos na monitorização e no acompanhamento da implementação das medidas é fundamental fazermos um bom acompanhamento para que a estratégia tenha sucesso e consigamos também ir monitorizando o sucesso que cada uma das intervenções vai ter e o retorno há aqui também a possibilidade de termos um atendimento ao cidadão com o fornecimento de informações desclarecimentos de dúvidas como é o caso do projeto STEP e da parceria que temos com a DECO foi apresentada a pedaço pela Carolina Louveio as agências têm aqui um papel também importante no que diz respeito à consulta pública que termina no próximo dia 17 na medida em que o nosso conhecimento é muito alicerçado naquilo que temos de cada um dos territórios vista a nossa capacidade e a nossa localização e temos aqui uma visão diferenciada e diferenciadora do que é a problemática e do que estamos a analisar e somos aqui também um braço armado dos municípios e que lhes estamos a dar constante apoio para a implementação das medidas e na resposta às consultas públicas que temos temos dado pretendemos também que dinamizar a ações locais como foi apresentado pela Maria João e pelo Repimento através dos projetos implementados em Lisboa e na área metropolitana do Porto esta união que existe nas agências através também da RENAI e da ADN tem a capacidade de fazer com que possamos aproveitar estas sinergias dos projetos e das iniciativas que os vários colegas desenvolvem cada um no seu território e que possibilita também que com o menor investimento consigamos desenvolver mais trabalho o que mostra também que há uma rentabilização quer do tempo quer do investimento como temos por exemplo os projetos que no passado realizamos com a ADN através da formação dos tutores energéticos municipais dos tutores de energia na escola dos tutores de energia das IPSS dos tutores de energia nas corporações de bombeiros é fundamental termos alguém que seja por um lado o nosso velho de ligação e que seja alguém que tenha uma preocupação energética e ambiental para finalizar mostrar aqui a disponibilidade das agências de energia para apoiar o governo e todas as instituições que estão a colaborar no combate à pobreza energética na habitação social e também nas demais objetivos estratégicos porque este é um processo que tem data de início e não tem data de fim até porque os objetivos conforme os vamos atingindo também vamos vamos sendo mais ambiciosos nesses objetivos finais pelo que tem aqui a nossa inteira disponibilidade Bem, haja Muito obrigado Carlos pela apresentação e pelas palavras nós agora vamos ter então um breve período de debate nós já estamos aqui com o alargado da hora e não temos aqui muito tempo eu verifiquei que temos aqui já aqui uma mão uma mão no ar nós se calhar iremos então dar aqui o espaço à Ana Rita da Copérnico se quiser então dizer umas belas palavras Ana consegues então juntar-te a nós? Boa tarde a todos muito obrigada por este webinar temos pouco tempo eu só vou vou só resumir o que tinha para dizer em em dois pontos principais de facto a estratégia nacional para a pobreza energética é uma é um bom ponto de partida é ambiciosa tem faz o primeiro é um excelente ponto de partida para nós e neste momento as nossas preocupações fundamentais são duas uma é sobre como como vamos gerir o o investimento às famílias portanto o investimento às famílias através dos valcheques foi aqui mostrado e este webinar mostrou muito que quem mostrou muito bem que quem está a trabalhar no terreno está a trabalhar ao nível do edifício e é esse é essa a unidade que nos parece ser a mais coesa para para a intervenção na pobreza energética e portanto estes valcheques que podem ser em média de 1300 euros por família devíamos tentar que eles fossem utilizados ao nível do edifício daquelas famílias até porque normalmente quando há famílias os bairros têm normalmente uma coesão também de estrutura social e portanto é muito importante pensarmos como é que podemos gastar muito bem este dinheiro porque 130 milhões de euros pode parecer muito dinheiro mas é pouco mais do que se gasta em tarifa social de energia elétrica por ano portanto é preciso mesmo gastar bem este dinheiro depois outra questão que nós gostaríamos de salientar desde já na 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 pobreza nesta estratégia apresentada pensamos que pode deve ser dado mais espaço aos modelos inovadores de financiamento que combinam financiamento público a fundo perdido com financiamento privado ou seja as cooperativas de energia renovável em toda a Europa como a Copérnico faz parte dessa rede têm muitos projetos e têm muita capacidade para alavancar dinheiro privado de todos nós para também ajudar a combater esta 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 a pobreza energética e depois há todas as campanhas de crowdfunding e todos os modelos inovadores que nós não nos lembramos agora mas que podem existir e pronto e por fim a Copérnico também está num projeto sobre pobreza energética e teremos todo o prazer e iremos também continuar a contactar-vos para trabalharmos em conjunto nesta matéria muito obrigada Obrigado Ana eu se calhar podemos aproveitar aqui só para fazer algumas questões aqui ao painel que aos nossos oradores inclusive a Maria João também está aqui connosco se quiser dar umas palavras que a Copérnico falou aqui dois temas interessantes que talvez possamos aqui sobre muito rapidamente se acharem que é esta a necessidade da intervenção ao nível do edifício realmente a dificuldade que eventualmente possa ser em algumas das situações intervencionar ao nível da fração e outro ponto importante que foi aqui também abordado inclusive aqui também pela Maria João aqui no caso de Lisboa e também pelos colegas do Porto que é o facto das cooperativas enfim das comunidades de energia renovável até que ponto podem ser também enfim de alguma dinâmica para promover a eficiência energética nestes bairros nestas comunidades nestas pessoas que tenham digamos mais dificuldades eu pergunto a quem queira eventualmente possa apresentar enfim alguma resposta sobre o tema força Manuel posso dar aqui uma chega nós temos vindo a reforçar e a reforçar que instrumentos como o Fundo Ambiental vai reativar são claramente importantes mas são deficientes naquilo que são as medidas passivas porque a maior parte das medidas passivas necessitam de uma intervenção ao nível pelo menos do edifício e já para não falar quando temos quarteirões a escala ao nível da fração deixa de fora e ficaremos muito focados naquilo que são os equipamentos e muito pouco naquilo que é envolvente os edifícios e deveríamos começar por aí sem dúvida nenhuma ou temos que ter essa atenção em relação às comunidades de energia renovável eu acho que é muito importante termos esta noção que não vale a pena as pessoas terem mais enfim terem eletricidade renovável se tiverem a deitar essa eletricidade pela janela fora não é? Portanto tem que haver sempre uma ação conjugada das duas coisas claro que sim quem me conhece sabe que eu sou uma defensora de longo prazo de energia solar mas a energia solar não pode existir se não houver antes uma intervenção a nível da eficiência energética portanto antes ou em conjunto portanto nós temos vindo crescentemente a olhar para as comunidades de energia renovável não só o sol é renovável também passivamente não é? Portanto temos que olhar para isto desta forma mais integrada e fazer aqui uma nota e complementando um pouco o que o Pedro Pinto disse sobre a habitação renda acessível neste momento há um edifício piloto que está a ser construído em que temos serviços de energia centralizados para serem disponibilizados a todas as habitações e a comunidade de energia renovável ou um autoconsumo coletivo que se venha a constituir ela tem que pensar nestas duas vertentes tem que pensar na vertente da energia térmica que está a ser produzida e que está a ser disponibilizada às habitações tem previamente uma noção de um edifício com um envelope bastante decente é o pressuposto inicial e tem também a produção elétrica local portanto tudo integrado e esta integração completa que faz sentido no âmbito das comunidades de energias renováveis Muito obrigado Maria João Mais algum dos colegas que era Sim Eu penso que aqui há dois tipos de visão uma delas tem a ver com a visão como fração ou como condomínio se tivermos uma visão como condomínio essa visão integrada deve ser vista do ponto de vista da envolvente da produção de energia conjunta da produção de calor conjunto se tiver que ser feita fração a fração é muito complicado conseguimos fazer uma intervenção global pelo que nesta primeira fase talvez não mas nas fases seguintes podíamos ir melhorando em função do que seja os resultados e daí a monitorização também ser cada vez mais importante e quase que obrigatória tentarmos perceber como é que podemos fazer estes investimentos também do ponto de vista do ponto mínimo e do ponto de vista de uma ação integral que consiga beneficiar todos e aí eu acredito também que este benefício de todos será um benefício mais real do que as ações isoladas muito obrigado Carlos a gente se calhar vemos só temos aqui o Nuno Ferreira da RENAI que penso queira lançar aqui um desafio também aqui aos colegas da ANAFRO Nuno quer então fazer aqui uma breve exposição aqui da proposta que enviou-nos aqui no chat sim olá boa tarde a todos antes de mais queria também agradecer este evento que vocês organizaram também com o nosso apoio e que também veio trazer para cima da mesa um tema que é importante para as agências até porque estamos diretamente envolvidos na estratégia nacional que temos algumas somos intervenientes em algumas das ações que constam no documento pronto e esta questão que eu queria lançar diretamente e após a intervenção do senhor representante do senhor presidente da junta de freguesia de Oliveira do Douro e representante da ANAFRO deixava aqui o desafio para uma nova cooperação conjunta entre a ANAFRO e a RENAI atendendo também à parceria que tivemos no PPEC de 2017 de 2018 no âmbito do projeto de freguesias mais eficientes no qual capacitámos mais de 300 técnicos de juntas de freguesia por todo o país e a particularidade que as freguesias têm junto dos fregueses também a RENAI e as agências de energia acabam também por ter portanto a proximidade ao território a proximidade à população é uma das características que caracterizam as agências de energia e a questão da formação e da capacitação dos agentes locais também é uma área onde nos envolvemos particularmente para além de outras áreas de atuação onde estamos presentes e pronto falámos também da questão das escolas o terceiro setor e outras organizações da sociedade civil empresas portanto e a população em geral e gostaríamos neste caso de tentar lançar aqui um desafio para cima da mesa atendendo também que temos outros colegas aqui de outras entidades com quem temos vindo a colaborar porque não aproveitar neste novo PEC que está à porta e que terá também financiamento disponível para o combate à pobreza energética porque não desenvolver uma candidatura conjunta que promovesse uma abordagem inovadora para a capacitação da população criando nas freguesias já que estamos a falar de mais de duas mil freguesias em todo o país com apoio das agências de energia na formação capacitação e o apoio local aos técnicos dessas freguesias a criação de pequenos gabinetes de informação em energia que depois procurassem entre outros temas na área da energia resolver questões diretamente relacionadas com a pobreza energética pronto era este o desafio que gostaria de colocar mas também comentando pegando no primeiro ponto que a Ana Rita Antunes falou da questão dos vales e eficiência na minha perspetiva é uma perspetiva pessoal eu julgo que é uma medida que vai-se saber a pouco portanto efetivamente a intervenção deveria focar essencialmente a envolvente opaca e nós com 1.300 euros muito dificilmente conseguimos resolver problemas dessa natureza pronto como ponto de referência podemos pegar no atual aviso do plano do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis e verificamos que o valor médio por candidatura de todas as candidatas que foram submetidas ao programa rondou os 1.900 euros que corresponde a 70% do investimento total portanto para nós podemos fazer alguma coisa efetiva que traga resultados e benefícios para os residentes é necessário que este valor seja aproximado do custo real de uma substituição de janelas e que consigam resolver estes problemas porque estar a investir este valor em equipamentos poderá não resolver o problema poderá por outro lado agravar o problema porque poderá fazer com que o consumo de energia na substituição de um sistema que a pessoa lá tinha por outro pode agravar a fatura de energia portanto é preciso pensar neste assunto seriamente as agências de energia poderão apoiar têm capacidade técnica para poder fazer um diagnóstico inicial às situações e ajuizar de acordo com cada caso qual a melhor solução a implementar portanto era este o comentário que também gostava de fazer e obrigado pela disponibilidade Obrigado Fica então a nota temos mesmo só a terminar eu se calhar dava só a palavra ao Dário Silva se quiser dizer umas palavras sobre esta questão e pronto é a importância de realmente chegar às famílias e levá-las a participar eventualmente a Carolina também dar só aqui o espaço para depois terminarmos se a Sandra também quiser dar umas palavras à vontade e depois terminávamos já de seguida devido ao alargado aqui da hora Dário se quiser então Muito bem muito obrigado desde já obrigado pelo repto ao Nuno dizer que da parte da Associação Nacional de Alfreguesias estamos disponíveis para analisar e eventualmente até participar nessa hipotética candidatura desde que seja sempre em benefício das populações esse é o nosso móvel é servir as populações e portanto tudo que as possa beneficiar da nossa parte obviamente começará sempre a nossa concordância portanto estamos receptivos a isso Muito obrigado Ok Dário excelente esse resumo Carolina há uma palavra final Um minuto mesmo só dizer que de facto que é a partilha e a cooperação que acho que cada vez tem que ser mais fomentada porque somos muitos a trabalhar o mesmo tema e se formos partilhando e comunicando e trabalhar em cooperação acho que conseguimos fazer muito mais este é um começo parece um bom ponto de partida um bom começo mas de facto esta partilha dos bons projetos é essencial era só isto que deixava Obrigada Obrigadíssimo vamos então também Sandra Sandra e Rui que se quiserem dizer uma palavra final também sobre este tema estamos a concluirmos então Ok Manel muito rapidamente também só para dizer e agradecer ao Nuno pela intervenção que fez agora e o Rep que também deixou eu acompanho precisamente eu acho que deixei essa preocupação também quando falei dos vouchers estamos realmente preocupados com isso também nos parece que o montante é capaz de ser de facto insuficiente e é preciso acautilar uma série de considerações e dimensões e para isso precisamos de facto de conhecer a realidade de cada família de cada situação e este trabalho tem que ser feito com a colaboração de todos a rede europeia está naturalmente tem uma estrutura descentralizada quem conhece a organização nós somos uma rede de instituições de organizações do terceiro setor temos uma estrutura em cada capital distrito do país e também na região autónoma da Madeira estamos disponíveis para colaborar pois é um tema que entrou também na nossa agenda portanto do domínio da formação e da capacitação eu creio que se for de facto interessante avançarmos com uma candidatura creio que a IAPN está naturalmente disponível para trabalhar em conjunto com a ANAF e também com as diferentes agências nesta área muito obrigada também Obrigado Sandra então Rui para terminar já agora umas palavras também Sim, muito obrigado também serei muito rápido já foi tudo muito bem dito eu acho que realmente nós temos que dar sequência a este tipo de iniciativas eu acho que realmente em conjunto é que nós conseguimos mais rapidamente fazer face a este problema e obviamente que o desafio que o Nuno lançou é todo pertinente e vem exatamente neste sentido ou seja estas entidades todas e todas estes especialistas e pessoas que realmente sabem do assunto poderem em conjunto definir as melhores soluções as melhores estratégias para atuarmos por isso parabenizar pela iniciativa e obviamente estamos todos totalmente disponíveis para continuar a trabalhar sobre isto muito obrigado Muito obrigado Rui vamos então dar a dar por concluir aqui o nosso debate só referi que realmente foi muito interessante houve vários temas muito interessantes que nós debatemos realmente é um tema que está neste momento na ordem do dia e que nós obviamente temos que trabalhar só em conjunto referi também que a ADN está disponível obviamente na cooperação com a RENAI mais uma vez também extremamente importante temos também trabalhado com a DEC e com todos também com as restantes agências de energia eu dou então por concluída esta sessão de debate agradecer mais uma vez a todos os oradores passo então a palavra para a minha colega Inês que vai dar enfim a conclusão do processo também obrigadíssimo a todos mais uma vez obrigado e boa tarde Muito obrigada Manuel para iniciar o webinar vamos usar vai usar da palavra João Bernardo diretor-geral de energia e geologia Estou boa tarde não sei se me conseguem ouvir bem conseguimos sim senhor pronto ótimo em primeiro lugar queria felicitar a ADN pela excelente iniciativa que tive ao trazer este debate para cima da mesa é uma questão que eu diria que é mais do que atual é uma questão que tem atravessado toda a história da humanidade e que neste momento com sobretudo as crises energéticas e com a questão da tradição energética se tornou ainda a situação mais aduda e mais atual a pobreza energética não é um resultado em si próprio ou seja não é um resultado da exclusão do setor energético é uma condição que tem a ver com um conjunto de envolventes do próprio cidadão relativamente ao trabalho relativamente à situação laboral relativamente à situação de saúde relativamente à situação de empreendedoridade e uma série de outros fatores que conduziram a essa situação mas aquilo que eu acho que é importante e que foi aqui realçado nesta sessão é que nós estamos num processo que visto pelos olhos de quem gosta de energia e de quem está no setor energético é um processo extremamente interessante estamos num processo de resposta a um problema de alterações climáticas a um problema de descarbonização da sociedade da economia e que temos plena consciência que a descarbonização do setor energético é fundamental para atingir esse objetivo é aquilo que percebemos e aquilo que os Estados membros perceberam que os países perceberam no fundo foi que para atingir essa descarbonização e para fazer essa transição energética é necessário mudar de modelo energético portanto passar de um modelo baseado em combustíveis fósseis para um modelo sustentável baseado em energias renováveis em eficiência energética em novas tecnologias em digitalização num conjunto de novos desafios e esses desafios muitas vezes envolvem inovação soluções tecnológicas envolvem certamente custos de desenvolvimento e envolvem muitas vezes soluções que não são acessíveis a todos os cidadãos o carro elétrico é um exemplo sobretudo quando apareceu não era acessível só a bateria sim ao mesmo custo o resto do carro e portanto uma das preocupações que está subjacente a este modelo de desenvolvimento e esta transição é obviamente que a transição seja justa que não deixe ninguém para trás isso já foi referido e muito bem quer por seu secretário de Estado quer por Jerónimo que efetivamente é muito importante que seja uma transição inclusiva e que no fundo beneficie a todos e que não aumente o forço existente entre aqueles que isso tem uma posição económica vantajosa e que tem acesso à energia e aqueles que já têm muita dificuldade em aceder a energia esta era a primeira nota e portanto acho que é importante que as políticas públicas em especial as políticas sociais sejam integradas e sobretudo sejam consequentes ou seja não vale a pena ter-se políticas públicas viradas para resolver um problema e depois ter outras políticas em contramão a fazer precisamente o contrato e portanto as políticas ambientais e de sustentabilidade têm de ter em conta claramente as políticas sociais e elas têm de partilhar objetivos e partilhar aquilo que são os passos que têm de ser dados para que se atinja uma harmonia na vida dos cidadãos porque no fundo as políticas são feitas para as pessoas e não contra as pessoas Outra questão que eu acho que é importante e isso foi referido também em todas as intervenções inclusive o Nelson Leis também disse isso no início há aqui um problema que é um problema transversal aos cidadãos que é a questão do rendimento o rendimento é fundamental para a intervenção do cidadão naquilo que é a sua própria condição de melhoria e portanto eu posso conseguir um melhor rendimento e aqui estamos a falar de rendimento disponível aumentando o salário ou reduzindo os custos que as pessoas têm dentro daquilo que são a sua estrutura de custos e a energia neste momento como as comunicações são já fatores que pesam muito na estrutura de custos do cidadão e portanto cabe-nos a nós enquanto responsáveis políticos enquanto dirigentes enquanto funcionários enquanto técnicos especialistas peritos enfim aquilo que nos servir cabe-nos a nós contribuir para reduzir estes custos que estão sobre os cidadãos e tentar fazer com que sobretudo nas franjas mais desprotegidas da sociedade estes custos tenham um menor peso porque eles proporcionalmente já são muito mais pesados para quem tem o portanto para isso temos instrumentos temos instrumentos que têm sido criados e têm sido utilizados como a tarifa social e como as rendas acessíveis e outros instrumentos na área fiscal etc que têm servido para reduzir o impacto dos custos não só do fator de energia mas até de outros fatores sobre os cidadãos mas não é suficiente não é suficiente estes instrumentos são instrumentos que têm um efeito sobretudo sobre aquilo que é um efeito real que é visível que é o custo da energia elétrica mas não atua sobre a causa e a causa claramente são aspectos construtivos que não foram calculados são isolamentos que não existem são janelas que não têm vidros duplos são situações ainda muito piores pessoas que vivem em barracas e quando deixam de viver em barracas contraplacados vêm para barracas de cimento são pedras mal feitas e portanto tudo isto corresponde claramente a um atraso no desenvolvimento de uma sociedade que se pretende de alguma forma evoluída e que faz apostas erradas e que julga que desinvestindo na construção e nos materiais de construção para classes sociais mais baixas está a fazer a poupar dinheiro ou fazer ou no sentido dizer enfim chega perfeitamente para quem vive numa barracas o problema é que nós quando estamos a fazer isto e isto é de muita responsabilidade quer da administração central quer da administração local portanto os municípios e o governo e o Estado têm uma grande responsabilidade nisto quando se fazem intervenções no edificado nós temos de ter a noção de que todas as intervenções têm um custo inicial mas depois se reflete mais tarde em custos que vão sucessivamente aparecendo eu tenho tarifas sociais e tenho necessidade de ter elevado as tarifas sociais com o valor que vocês já ouviram das centenas de milhões de euros porque tenho custos de energia que são altíssimos porque as casas não têm qualquer condição para oferecer um foro térmico mínimo portanto ou aqueço e portanto tenho de gastar imenso minha energia ou não podendo aquecer eu posso ter problemas de saúde públicos respiratórios cardíferos e portanto estou a gastar dinheiro no sistema nacional de saúde ou seja tudo aquilo que eu não fizer no início eu vou pagar mais tarde e é aqui que eu acho que é fundamental que as políticas públicas tenham sejam consequentes como eu disse há pouco e se possam integrar e interagir porque não vale a pena eu estar a poupar no início para gastar mais tarde e há aqui outra questão que me parece muito importante e que muitas vezes sobretudo e eu falo na minha instituição também isso acontece e com certeza nós vemos isso todos os dias hoje em dia nas escolas de economia estão há um conceito que se dá com muito ênfase e que se tenta aplicar com muito ênfase que é que os trabalhadores dirigentes os funcionários os executivos etc olhem para a empresa comprometendo-se com os valores e com a cultura da empresa e lutando para que a empresa no seu global naquilo que são os seus principais objetivos possa ter êxito mais do que o seu próprio êxito ou êxito no seu departamento e portanto muitas vezes sacrificando o departamento eu por exemplo sou do departamento financeiro que era poupar e não quer gastar muito mas se houver aqui necessidade de investimento eu posso sacrificar os resultados do meu departamento comprometendo com o valor final que é aquilo que é o objetivo da empresa isso acontece muitas vezes no governo nos departamentos em que nós queremos é que o nosso departamento fique bem visto e portanto tentamos poupar dinheiro na habitação mas depois não queremos saber se a saúde e a saúde não quer saber se não está interessada em dar uma parte do seu orçamento à habitação para que depois não tenha problemas mais tarde e portanto enquanto isto não houver uma harmonização entre os grandes objetivos e portanto tentarmos sair da nossa visão muito estreita apenas daquilo que é a nossa problemática nós temos dificuldade em conseguir fazer as coisas porque isto é uma área muito complexa a habitação e o trabalho correspondem a 90 e tal por cento daquilo que é a nossa vida é onde nós estamos praticamente todos os dias e o investimento que tem de se fazer na habitação é fundamental é onde nós estamos é onde está a nossa família é onde se criam os nossos valores e é onde nós nos formamos como indivíduos e portanto é fundamental que se aposte numa boa habitação depois uma questão que eu queria e para terminar para também não vos maçar muito porque já era muito adiantado e isso também foi falado de vários colegas que chamaram a atenção e que é fundamental a aposta a aposta nos investimentos na habitação deve começar pela base não vale a pena construir as casas pelo teto elas têm-se de construir pelas fundações e as fundações envolvente é a aposta nos matérias de construção em primeiro lugar e só se pode fazer muitas vezes nas casas novas ou na habitação nova depois no isolamento das coberturas e das fachadas nos vidros substituindo vidros simples por vidro duplo e naquelas situações em que há grandes intervenções enfim pode-se ir aos provimentos ou às caixas de história isso é um luxo mas é onde se perde também muito da nossa energia portanto essa tem de ser a intervenção primária depois finalmente é que vamos para os sistemas ativos para as águas cantes sanitárias para a climatização para a iluminação e portanto e depois para a produção de energia e o que mais não isso quer dizer não vale a pena eu estar a dimensionar sistemas de produção de energia quando o que eu quero fazer primeiro é reduzir os consumos de energia eficiência energética primeiro produção depois não vou falar da parte de financiamento como sabem o financiamento neste momento na União Europeia está todo sob o signo do financiamento verde portanto tudo quando seja financiamento em ação climática é claramente prioritário isso também já foi referido e portanto temos aqui a oportunidade na transição a oportunidade no modelo de financiamento e oportunidade naquilo que é a perceção que os vários agentes têm de estarem entre ajuda e em trabalho de equipa de poder fazer a diferença sobretudo para quem mais precisa dela muito obrigado foi um gosto em nome da ADEN agradeço a vossa participação nesta sessão peço o favor de responderem à pergunta colocada no chat usando o link indicado esperamos que a sessão tenha sido esclarecedora e que a discussão sobre o tema continue com a participação de todos boa tarde e até breve obrigada a todos boa tarde obrigada obrigada boa tarde boa tarde à próxima obrigado boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado. 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 Obrigado.